Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Registro e agradeço a presença, deputada Beatriz Serqueira, deputado Duarte Beshir, deputado Bruno Engler, deputado Roberto Andrade. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a realidade do Centro de Referência em Saúde Mental de Belo Horizonte, Sessão, em virtude do pedido de interdição feito pelo Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, CRMMG. A presidência informa o recebimento do ofício do Sr. Damiron de Souza Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Monte Carmelo, encaminhando documentação sobre supostas condutas criminosas e irregulares praticadas pela Superintendente Regional de Ensino deste município e solicitando a apuração dos fatos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de pareceres sobre a posição e sujeito à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1462, de 2020, em primeiro turno, regulamenta no âmbito do Estado o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, Lei de Liberdade Econômica, para classificar atividades de baixo risco. De autoria, deputado Bruno Enger, relator do deputado Duarte Vecher. O parecer foi pela aprovação na forma do substitutivo nº 2 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Concedido o visto do parecer. A matéria continua em discussão. Não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As senhoras deputadas e senhores deputados que desejaram votar contrariamente, favor manifestarem pelo microfone. Voto contra, presidente. Com voto contrário da deputada Beatriz Serqueira, o parecer foi aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, a vossa excelência é a palavra. Quero só agradecer o deputado Duarte Vecher pelo brilhante relatório e os membros da Comissão pela aprovação. Um projeto que faz com que Minas Gerais ande no caminho da desburocratização para facilitar a vida do empreendedor mineiro. Muito obrigado ao deputado Duarte pelo relatório e aos membros da Comissão pela votação favorável. Projeto de lei 864-2019, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita do Jacutinga o imóvel que especifica. Autor, deputado Duarte Vecher. Relator, deputado Roberto Andrade. A quem conceda a palavra para proferir o que parecer. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a esse órgão colegiado a fim de receber parecer em segundo turno, conforme dispôs o artigo 188. O projeto estabelece ainda a reversão do bem do patrimônio público do Estado, se findo o prazo de cinco anos contado da data da laboratório de escritura público doação, não lhe tiver dado a destinação prevista, a transferência da titularidade do imóvel público, ainda que para outro ente da Federação, somente poderá ser realizada com autorização da Assembleia Legislativa. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que a instalação do ginásio poliesportivo trará benefícios a toda a comunidade. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que veste sobre a matéria, atende ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 864 de 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Vou caminhar, presidente. Em discussão, apareceu. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao deputado Duarte Bechir. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o presidente pede, nossa autoria, é para doar ao município de Santa Rita de Jacotinho, e o mal especifica, eu queria só para tranquilizar os nobres pares que, com toda certeza, já fizeram análise da matéria, mas Santa Rita de Jacotinho teve na administração do prefeito Luiz Fernando um ciclo de desenvolvimento nos últimos oito anos jamais visto. Foram obras e mais obras que nós conquistamos com esforço tanto do deputado federal como do parlamentar que ora vos fala. Nós encontramos um município com muitas dificuldades, sem certidões para fazer convênios, e até que se organizasse o município, que ele tivesse condições de firmar convênios, tanto com a União quanto com o Governo do Estado, nós perdemos quase um ano e meio. E dentre as obras que ficaram por fazer, nós temos lá uma escola estadual que é coabitada pelo município. E essa escola estadual, ela tem uma parte de um terreno que não tem uma utilização que possa estar usufruindo os alunos da escola, ou que pudesse aumentar a sua qualidade na educação, é uma área ao lado. E nós vislumbramos que ali poderia ser construída uma quadra, porque tanto os alunos do Estado como do município, conforme eu disse, coabitam essa escola. E nós temos um convênio que já foi firmado com a Caixa Econômica Federal para que ele se efetive e que o recurso seja utilizado na construção. Nós temos um prazo. Eu queria agradecer a Vossa Excelência, Presidente, pela agilidade aos nobres pares, aqui os presentes, a deputada Beatriz e Roberto, que nos deram a celeridade necessária para que o PL pudesse caminhar e, então, estar pronto para plenário. Hoje, numa segunda apreciação nesta comissão, claro, esperamos, como da primeira, a aprovação, e, para tanto, já faço uso da palavra esclarecendo, dirimindo qualquer dúvida, amanhã estaria pronto no plenário para ser efetivada a doação na sua tramitação na Assembleia de Minas. Então, eu quero aqui deixar registrado, Presidente, a cordialidade de Vossa Excelência, o zelo com que trata todos os parlamentares, sem nenhuma diferença entre um e outro, e os nobres pares, que eu já citei aqui, pela apreciação, pela agilidade, que vão fazer que o município não perca o convênio e que aquela escola tenha uma quadra para ser utilizada pelos alunos que são da escola estadual e da escola municipal. Aí nós, mais uma vez, ratificamos o pedido do sim, mas, desde já, agradecendo aos pares. É o que tínhamos, Presidente. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Senhoras deputadas, senhores deputados, que desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrário, o parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 5.021, 2018, em primeiro turno, dispõe sobre prazo e procedimentos para que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copaz AMG realiza intervenções em vias públicas. Autor, deputado Isauro Calais, relator, deputado Roberto Andrade, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Peço prazo regimental, Presidente. Eu acho que tem, que eu recebi. Prazo concedido. Terceira fase, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão 9.924, 2021, do senhor deputado Cristiano Silveira. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedir informações para esclarecer se os servidores aposentados antes de 2014 também serão contemplados com o recebimento das férias-prêmio convertidas em espécie, especificando se há algum marco temporal para o pagamento ou se todos os servidores que estão com o recebimento atrasado serão contemplados. Requerimento 9.938, 2021, de autoria do senhor deputado Raul Belém. Líder do bloco, o deputado Luiz Humberto Carneiro. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, à Reitoria da Universidade Estadual de Minas Gerais, pedir providências para a implantação de campos da Universidade do Estado de Minas Gerais na cidade de Araguari. Requerimento 9.971, 2021, da senhora deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedir informações para que sejam apresentadas as notas taquigráficas da audiência pública de conciliação realizada em 17 de agosto de 21, às 13 horas e 30 minutos, nos autos do processo 1-00-00-21-146-935-8-000. Na primeira sessão civil deste tribunal, que foi mediada pela relatora desembargadora Maria das Graças Albergaria Costa. Em votação, os requerimentos às senhoras deputadas e senhores deputados que desejaram votar contrariamente, favor manifestar seu microfone. Novo manifestação em contrária. Os requerimentos foram aprovados. Passa a palavra, passa a presença dos trabalhos ao deputado Duarte Bechir para apresentar requerimento de minha autoria. Ok, senhor presidente. Requerimento do ilustre presidente desta comissão requer, nos termos do artigo 103, 3º-A do Regimento Interno, seja encaminhada à Defensoria por Minas Gerais pedido de providência para viabilizar assistência judiciária à senhora Mariana Pires Gomes da Silva, residente do município de Betim, nos termos do expediente 715.3 de 2021, oriundo à Defensoria Público do Estado do Rio de Janeiro. A justificativa em anexo. Em votação, os deputados que desejaram votar contrariamente, por favor, manifestarem no microfone. Não há quem manifeste, então declaro aprovado o requerimento de número 9.904 do ilustre presidente desta comissão, a quem devolvo a direção dos trabalhos. Obrigado, presidente. Passa-se a terceira fase do outro dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Já foi, não é? Essa fase já foi superada, né? Já foi, não foi não foi. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a realidade do Centro de Referência em Saúde Mental de Belo Horizonte Cezans em virtude do pedido de interdição feito pelo Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. senhor presidente pela ordem muito rapidamente tem vossa excelência a palavra pela ordem deputado Roberto Andrade Duarte Beixir deputado Duarte Beixir eu queria cumprimentar a autora da proposta dessa audiência pública a deputada Beatriz Serqueira como também vossa excelência o deputado Roberto Andrade como também aqueles e aquelas que estão hoje aqui para participar dessa audiência eu quero desejar que o debate traga e encaminhe providências para o segmento tão importante deixar mais uma vez os parabéns a autora do requerimento a deputada Beatriz Serqueira e desejar a todos uma boa reunião. Agradeço a presença dos seguintes convidados da senhora vereadora Macaia Varisto vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte assistente social e mestre em educação a quem convidamos a tomar assento à mesa da senhora Marta Elizabeth de Souza psicóloga e militante da luta intermanicomial do Fórum Mineiro de Saúde Mental integrante da Renila rede nacional de internúcleos de luta antimanicomial a quem convidamos também a tomar assento à mesa convidamos também registramos e convidamos a tomar assento à mesa senhora Daniela Gomes integrante do movimento dos trabalhadores da saúde mental e registramos e agradecemos a presença nos acompanhando remotamente Amanda Guias Santos Silva superintendente de redes de atenção à saúde secretaria de estado de saúde de Minas Gerais representando Faba Querer Vitor secretário de estado de saúde Quirino Cordeiro Júnior secretário nacional de cuidados e prevenção às drogas do ministério da cidadania Lourdes Aparecida Machado presidente do conselho regional de psicologia de Minas Gerais quarta região secretária secretaria general do conselho estadual de saúde representando Ederson Alves da Silva vice-presidente do conselho estadual de saúde Sibeli Alves de Carvalho presidente do conselho regional de medicina de Minas Gerais Luciana Chamoni presidente da comissão de saúde mental da OAB MG Júnia Célia de Medeiros presidente do conselho regional de farmácia de Minas Gerais Bruno Abreu secretário geral da mesa diretora do conselho municipal de Belo Horizonte representando Carla Anunciata de Carvalho presidente do conselho municipal de saúde de Belo Horizonte Maria Elisabeth de Souza psicóloga e militante da luta antimanicomial do Fórum Mineiro de Saúde Mental integrante da Renila rede nacional de internúcleos da luta antimanicomial Vera Maria Veloso Prats médica e psiquiatra integrante do Médicos e Médicas pela Democracia Laura Fasano Camei Camei vice-presidente da Associação dos Usuários do Serviço de Saúde Mental de Minas Gerais e membro do Fórum Mineiro de Saúde Mental e conselheira municipal de Saúde de Belo Horizonte Catarina Nascimento terapeuta ocupacional da rede de saúde mental de Recife integrante da rede nacional internúcleos da luta antimanicomial da guimar fátima de Abreu integrante do movimento Renova Galba Cláudia Navarro Carvalho Duarte Lemos secretária geral do conselho regional de medicina de Minas Gerais Fabrício Ribeiro conselheiro do conselho regional de psicologia do estado de Minas Gerais quarta região Concedo a palavra a senhora deputada Beatriz Serqueira para as considerações iniciais como autora do requerimento que deu origem à audiência tem vossa excelência a palavra para as considerações iniciais Presidente boa tarde primeiro agradecê-lo e a toda a nossa comissão por prontamente mais uma vez primeiro aprovar o nosso requerimento segundo é o agradecimento a vossa excelência que prontamente agendou a nossa audiência para essa terça-feira tão logo eu fiz o pedido vossa excelência acatou e rapidamente então nós tivemos condições de realizar essa audiência eu gostaria presidente de trazer o contexto em que eu apresentei esse requerimento e o contexto da lista de convidados que eu trouxe para esta audiência para que nós possamos entendê-la e qual foi inicialmente a metodologia pensada e eu começo exatamente por isso é uma metodologia para escutar quem não foi escutado quando da definição do conselho regional de medicina as audiências públicas elas cumprem uma tarefa importantíssima de trazer o debate mas em tempos tão autoritários em tempos tão antidemocráticos como que nós vivemos o nosso país as audiências públicas têm cumprido uma tarefa da escuta das pessoas que têm sido excluídas quando da definição de políticas públicas e de políticas que as envolvam aí as coisas são definidas sem a escuta ou quando no nosso caso que somos defensores do serviço público de qualidade quando nós estamos nas ruas fazendo a luta por mais recursos contra o teto dos investimentos como foi em 2016 levando bomba do aparato repressor às ruas em Brasília fazendo lutas aqui no centro nas ruas de Belo Horizonte porque a gente vai para as ruas muitas vezes a gente foi muitas vezes para defender recursos públicos no serviço público para defender o sistema único de saúde com toda a sua importância e toda a sua atuação universal e estrutural é claro que quando a gente faz essa luta por orçamento público por dinheiro público contra medidas que acontecem que são votadas no âmbito do Congresso Nacional nós sentimos falta de muita gente de muita gente porque se nós tivéssemos mais entidades grupos sociais fazendo essa luta talvez o país não se encontrasse no caos que ele se encontra nesse momento então o contexto de nós realizarmos essa audiência pública é primeiro compreender que nós temos um governo federal que pratica um processo de higienização da sociedade a começar pela pandemia cuja política do governo federal não foi de propor vacina foi de incitar a população a medidas que pudessem contaminá-la e portanto é pela morte e pela contaminação de rebanho pela imunização de rebanho que acontece pela contaminação das pessoas os que não morreram e sobreviveram foi essa política do governo federal até uma política do governo federal que é incapaz de reconhecer a pluralidade a diversidade de modo que aqueles que são diferentes ao padrão precisam ser invisibilizados retirados da sociedade retirados do livre convívio e não pode-se ter políticas que protejam e fomentem o sistema único de saúde sem que nós façamos a regressão aos manicômios às internações forçadas esse é o debate aqui então o contexto dessa audiência pública é contrapor a política de higienização que hoje o governo Bolsonaro pratica no nosso país esse é o contexto que nós estamos enfrentando no âmbito da Assembleia Legislativa eu tive a grata possibilidade de ser a primeira signatária de um requerimento que deu origem à frente parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial assinada por 23 parlamentares aos quais inclusive eu faço questão de fazer a leitura que são parlamentares que foram signatários dessa frente como várias outras frentes que nós temos aqui na Assembleia então primeiro segundo eu quero noticiar que aqui na Assembleia Legislativa nós temos uma frente que faz a luta antimanicomial e que portanto nosso compromisso sempre será de dar voz e de nos somarmos às pessoas que fazem a luta pela reforma psiquiátrica e antimanicomial isso é o básico tanto é que eu estive presidente nas ruas recentemente em manifestação ao lado das pessoas que defendem a luta antimanicomial e que questionam e que repudiaram esse comportamento do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais de acordo com o nosso documento já devidamente protocolado e a frente está em andamento nós assim justificamos em 21 de dezembro de 2017 o Ministério da Saúde publicou a portaria 3.588 de 2017 que alterou as portarias de consolidação número 3 e 6 de 28 de setembro de 2017 para dispor sobre a rede de atenção psicossocial e da outras providências na prática essa portaria mudou os rumos da assistência em saúde mental no Brasil reduzindo olha aí a importância de várias entidades vereador Macaé a quem agradeço a gentileza da presença aqui conosco a importância da luta por dinheiro público quando a gente sofre as reduções e os sucateamentos reduzindo o financiamento da rede de atenção psicossocial fortalecendo os hospitais psiquiátricos aumentando o valor de autorização de internação hospitalar a uma indústria a um mercado nós estamos debatendo sobre isso também a quem interessa o mercado de internações que nós temos visto movimentos movimentos de retrocesso tentando voltar com esse mercado transferindo recursos para comunidades terapêuticas e colocando a internação como primeiro recurso de tratamento vamos retirar as pessoas da sociedade mas é essa esse é a principal lição do atual presidente da república não conviva elimine de qualquer quaisquer formas possíveis uma delas é exatamente essa que nós vamos debater além disso existe um conjunto de portarias ministeriais que caminham para o enfraquecimento da rede de atenção psicossocial e fortalecimento de instituições como hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas instituições privadas que não atuam pautadas nos princípios e diretrizes do SUS em face dessa situação a criação da frente parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais se faz necessária com a finalidade de resistir aos retrocessos em curso bem como para denunciar as inúmeras violações de direitos humanos amplamente denunciadas contra pessoas com transtorno mental ou com problemas decorrentes do uso e abuso do álcool e outras drogas além de lutar para que o poder executivo garanta recursos necessários para a rede de serviços substitutivos cobrando e fiscalizando as ações do governo com vistas a garantir a ampliação e implementação efetiva de política pública de saúde mental álcool e outras drogas diante dos motivos mencionados a proposta da criação da frente parlamentar se faz relevante e oportuna para o acompanhamento das denúncias que as entidades de luta antimanicomial fazem em parceria com o Ministério Público e demais entidades de defesa dos direitos humanos frente a instituições violadoras de direitos que promovem torturas tratamentos cruéis e desumanos a audiência na verdade presente se trata disso também quando eu participei de uma manifestação que questionava o pedido de interdição feito pelo Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais eu assumi o compromisso de que nós pudéssemos provocar o debate fazendo a escuta daqueles que não foram escutados nesse processo então nós convidamos o Conselho Estadual de Saúde o Fórum Mineiro de Saúde Mental a Câmara Municipal de Saúde Mental de Belo Horizonte o Conselho Regional de Psicologia Médicas e Médicos pela Democracia Associação de Usuários da Saúde Mental Movimento dos Trabalhadores da Saúde Mental Secretaria Municipal de Saúde o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais a Rede Nacional Internúcleos de Luta Antimanicomial própria Secretaria de Estado da Educação a Diretoria de Saúde Mental Álcool e Outras Drogas a Saúde Mental de Belo Horizonte além das vereadoras e vereador que fazem esse debate e essa luta no âmbito da Câmara Municipal de Belo Horizonte a ideia é que nós fizéssemos um processo de escuta para que a partir desse processo de escuta vários encaminhamentos e a forma como a Assembleia Legislativa através da nossa comissão possa atuar e possa se somar nessa luta já colocando presidente a minha disponibilidade em continuar de acordo com as nossas convidadas que são majoritariamente constituídas por mulheres nós possamos dar continuidade a essa pauta dentro dos trabalhos da Frente de Saúde a frente que nós instituímos aqui na casa a frente em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial eu tenho várias moções aqui que eu farei a leitura no decorrer dos trabalhos da nossa audiência pública de modo que ela possa contribuir para escutar quem não foi escutado contribuir num processo de democratização das relações de modo que a gente não pode definir ou interferir em políticas sem fazer a luta pelo orçamento público sem fazer a luta pelo SUS e sem fazer a escuta daqueles que serão impactados pelas decisões são essas as minhas considerações iniciais mais uma vez agradecendo vossa excelência pela condição dos trabalhos e pela realização da nossa audiência pública nós registramos e agradecemos também a presença de Maurício Santos Leão Rezende psiquiatra da Associação Mineira de Psiquiatria representando Humberto Corrêa da Silva Filho psiquiatra presidente da Associação Mineira de Psiquiatria Fernando de Siqueira Ribeiro gerente da Rede da Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde Belo Horizonte Ana Carolina Amaral de Castro Haddad gerente da Diretoria Assistencial da FEMIG e Fabrício Ribeiro conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais Quarta Região todos nos acompanham também pelo remotamente pelo Zoom nesse momento a presidência passará a palavra aos convidados que eles porão de até 5 minutos para as suas explanações eu quero ressaltar que nós temos aqui 20 convidados 20 convidados então eu gostaria que os senhores e as senhoras convidados atenham-se ao tempo e ao final caso haja necessidade nós faremos a reinscrição concedo a palavra a senhora vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte assistente social e mestra em educação professora Macaé Evaristo tenho vossa excelência a palavra Olá boa tarde quero saudar em nome da deputada Beatriz Serqueira e em nome do fórum do fórum em defesa da reforma sanitária da luta antimanicomial todos os presentes dessa audiência e aqueles que estão nos acompanhando quero dizer que essa posição do Conselho Regional de Medicina nos surpreendeu a todos porque foi uma decisão tomada sem nenhuma abertura para o diálogo e para a conversa com inúmeros atores sociais que durante anos vem acompanhando e trabalhando no Brasil pela reforma psiquiátrica mas mais do que isso para combater toda uma lógica manicomial de instituições totais que tentam segregar apartar da sociedade toda e qualquer forma de diferença eu queria aqui lembrar que a corte interamericana de direitos humanos o principal órgão autônomo da organização dos estados americanos condenou o estado brasileiro em 2006 pelo que ficou conhecido como caso Damião Ximenez Lopes que leva o nome do jovem brasileiro espancado e morto em um hospital psiquiátrico no município de Sobral Ceará naquele ano eu falo desse caso especificamente que o país sofreu uma condenação mas é preciso a gente dizer que na história do nosso país eu vou dizer em especial do nosso estado e do município de Belo Horizonte o debate da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial ele vem de anos e nós avançamos fortemente eu posso te dizer que já com a minha idade do meu tempo de formação em serviço social ainda na década de 80 se trabalhava em Minas Gerais pela desospitalização e pela construção dos primeiros hospitais dias situação que eu pude acompanhar ainda como estagiária do ensino superior e ver a barbaridade a desumanização a gente chama aqueles hospitais psiquiátricos os hospitais psiquiátricos e tudo que aconteceu no Brasil dentro dessas instituições a gente compara isso a um genocídio e a um extermínio em massa lugar para onde eram levadas pessoas que tinham divergências políticas mulheres que ousavam enfrentar seus maridos crianças com deficiência que às vezes eram apartadas escondidas da sociedade por isso essa construção da luta antimanicomial ela abarca todo o conjunto de pessoas na sociedade que sofreram e ainda hoje por alguns interesses sofrem em instituições dessa natureza e acho que a gente precisa olhar para o futuro e pensar que a nossa luta e eu também trago aqui uma luta abolicionista porque também foi levada para essas instituições milhares de pessoas negras milhares de mulheres negras e é bom que a gente diga isso que aos manicômios a gente compara os presídios a gente compara a tentativa de instituir escolas especiais para segregar crianças com deficiência então o que a gente enfrenta hoje é primeiro o interesse privatista mercadológico que quer desconstruir todos os direitos sociais que construímos na constituição de 88 mais do que isso que quer aprisionar as diferentes subjetividades portanto além de desinvestir em educação o governo Bolsonaro e aqueles que o defendem que querem cortar investimentos para o serviço público e que não querem na verdade a oferta de serviços públicos porque desconhecem o direito das pessoas à sua humanidade então eu quero trazer aqui o compromisso com essa pauta dizer que a gente não quer nem presídio nem hospício nem escola especial que a gente acha que a gente precisa incluir todas as pessoas que todos temos direito ao convívio humano ao convívio familiar eu nasci numa geração que meus colegas com deficiência não puderam conviver comigo na escola o que é um absurdo deputada Beatriz tinha família na minha cidade que as crianças com deficiência tinham que ficar escondidas trancadas elas não chegavam no portão da rua e muitas vezes a gente só sabia da existência daquela pessoa quando ela vinha a óbito o que é um horror o que é um horror todos temos direito à vida temos direito a viver a nossa humanidade e a nossa subjetividade interesses econômicos mercadológicos não só de setores ligados aos hospitais mas a gente precisa dizer também e é uma discussão importante de trazer para essa mesa setores mercadológicos ligados à indústria farmacêutica tem interesse na máxima hospitalização tem interesse na máxima medicalização dessas pessoas por isso o CERSAM não é como um bode expiatório porque é uma política construída de muito sucesso que não é centrada na figura nem dos medicamentos e muito menos da clínica da clínica médica do curativo mas é pensado numa perspectiva preventiva na perspectiva da arte da cultura e de como que as pessoas podem viver plenamente a sua humanidade e se entender e se compreender e estar nesse mundo então quero parabenizar pela realização dessa audiência dizer da importância dessa luta e dizer que a gente vai seguir com esse debate e que não queremos nenhum passo atrás nenhum passo atrás nessa sociedade brasileira por isso temos que tirar o governo Bolsonaro é fora Bolsonaro também porque patrocina esse tipo de visão quer retroceder o Brasil aos ideários segregacionistas eugenistas do final do século XIX e nós não vamos atualizar isso a gente quer um país mais humano mais cidadão com direito para todas para todos e para todos Obrigada Obrigada Concedo a palavra a Marta Elizabeth Souza psicóloga e militante da luta antimanicomial manicomial do Fórum Mineiro de Saúde Mental integrante da Renila Rede Nacional de Internúcleos da Luta Anticomunicomial tem a Vossa Excelência a palavra Boa tarde para todos boa tarde deputada Bia vereadora Macaé o deputado João Magalhães que está aqui primeiro agradecer a essas duas parlamentares guerreiras a clareza que tem de colocar aqui nesse momento deputado de uma forma resumida toda a nossa luta e hoje quando eu estava vindo para cá deputado e deputada Bia eu fiquei lembrando dos anos que aqui estive nesse parlamento desde a construção da nossa lei com o deputado Carlão Antônio Carlos Pereira o Fusato na época grandes deputados junto com vários outros deputados de vários partidos sabe deputado João Magalhães inclusive lembro de doutor Jorge Ranas lembro de Carlos Pimenta que aqui eu acho que ainda está aqui o Carlos Pimenta lembro do deputado Elita Arquínio e vários outros que eu poderia citar são muitos muitos já estiveram aqui alguns ainda estão e eu achei assim desde aquele tempo nós fizemos aqui gente um debate muito grande muito amplo com os sindicatos da área da saúde os conselhos de classe todos eles inclusive conselho de medicina própria associação mineira de psiquiatria esteve conosco assim como a ABP já teve um dia muito e muito tempo atrás quando entenderam que construir fazer uma reforma psiquiátrica mudar a forma de tratamento para as pessoas que sofrem de uma maneira democrática e humana e acolhedora era o melhor tratamento que se apresentava e se apresenta até hoje e cada vez mais caminhando para as novas abordagens e novas possibilidades de tratamento isso foi na minha avaliação que pude estar à frente do Estado na coordenação já tive em serviços da atenção básica dos CAPES isso é um marco de civilização e de avanço então a gente tem muito orgulho do nosso Estado de Minas Gerais com seus mais de 20 milhões de habitantes seus 853 municípios e toda sua rede de saúde mental que é claro precisa ainda de ser ampliada consolidada mas que vem avançando e demonstra claramente todos os dias que nós não precisamos das instituições totais das instituições fechadas das comunidades terapêuticas de hospital psiquiátrico para atender essas pessoas acho que Minas Gerais mostra isso todo o interior os deputados do interior o COSENS todo mundo sabe o Conselho Estadual de Saúde todos os governadores deputados que aqui estiveram conosco eles sabem da importância e da seriedade do nosso trabalho Belo Horizonte gente sempre esteve na frente com as suas inovações seja na clínica seja com esse modelo maravilhoso da hospitalidade noturna que precisa avançar claro a rede sempre tem que avançar a gente sempre tem que melhorar é uma política pública mas isso não significa que a gente vai mudar o modelo de atenção e o modelo nosso de atenção que é referência para Minas para o Brasil e para o mundo ele diz que o nosso modelo não é biomédico centrado ele é um modelo multiprofissional ele é um modelo de inclusão de respeitar as diferenças de cada um as possibilidades de cada um de trazer a família nesse processo com todas as dificuldades que nós sabemos que tem nós sabemos da realidade econômica e social e principalmente que nós estamos enfrentando agora nesses tempos de governo autoritário nesse tempo de governo de exclusão então eu reafirmo aqui enquanto Fórum Mineiro de Saúde Mental instituição que existe desde 1994 deputado que reúne um coletivo permanente de usuários familiares trabalhadores que esta assembleia que daqui saiu a lei 11.802 que daqui saiu uma política pública que a gente continue nesse processo muito obrigada nós que agradecemos e concedo a palavra a Daniela Gomes integrante do movimento dos trabalhadores da saúde mental tenho vossa excelência a palavra obrigada boa tarde a todas a todos a todos cumprimento fica com a história de lutas e conquistas sociais pela saúde e pela saúde mental não só do nosso município mas do nosso estado do nosso país fica escancarado que a ética que eles se referem nada tem a ver com a ética do nosso trabalho nosso exercício profissional diz respeito à ética do cuidado e não qualquer cuidado mas o cuidado em liberdade a liberdade com a qual trabalhamos não é algo que de repente acontece não é algo que magicamente as pessoas sentem quando tomam regular e disciplinadamente as suas medicações não arrebata as pessoas quando elas por exemplo recebem alta de um período de hospitalidade noturna que é como a gente chama esse período mais intensivo de atenção 24 horas o nosso cuidado se constrói ativamente cotidianamente essa liberdade apesar de fechar hospício ser essencial não foi e não é suficiente para garantir a liberdade de viver a loucura com dignidade porque o manicômio é social esse ponto é fundamental para compreender o nosso modelo de cuidado no território porque entendemos que lidar com as consequências do sofrimento causado pela loucura não apenas seja possível nos lugares onde a vida acontece mas afirmamos que é necessário que esse suporte aconteça no chão da vida de cada uma dessas pessoas porque é ali que é preciso derrubar dia após dia as ações e o pensamento que retiram de cada uma delas o direito de exercer sua cidadania e desfrutar de sua existência nosso compromisso com a liberdade vem ultrapassando ao longo de mais de três décadas a derrubada do manicômio físico e por isso nosso cuidado se estende se capilariza se amiúda para os espaços mais próximos e cotidianos da vida nos centros de saúde nos consultórios de rua nos nossos ser sãs nos centros de convivência e outros exemplos desde 1987 temos definido que a direção do movimento da luta antimanicomial é em busca de uma sociedade sem manicômios desde a primeira carta de Bauru afirmamos que nossa atitude marca uma ruptura ao recusarmos o papel de agentes da exclusão e da violência institucionalizadas que desrespeitam os mínimos direitos da pessoa humana inauguramos um novo compromisso temos claro que não basta racionalizar e modernizar os serviços nos quais trabalhamos o Estado que gerencia tais serviços é o mesmo que impõe e sustenta os mecanismos de exploração e de produção social da loucura e da violência o compromisso estabelecido pela luta antimanicomial impõe uma aliança com o movimento popular e a classe trabalhadora organizada o manicômio é a expressão de uma estrutura presente nos diversos mecanismos de opressão desse tipo de sociedade a opressão nas fábricas nas instituições de adolescentes nos cárceres a discriminação contra negros homossexuais índios mulheres isso é da carta de Bauru nossa sociedade é estruturalmente manicomial por isso sabemos que o nosso trabalho de cuidado à loucura não termina quando cessam os sintomas num momento de crise psíquica precisamos ir além e assim não nos esquivamos de lidar com as crises psicossociais que estão essencialmente fora dos muros dos hospitais aprendemos com nossa experiência nos bairros em frequentar a casa em ir às praças cinemas que a relação entre território e liberdade é indissociável levamos isso muito a sério em BH nos comprometemos com os desafios de lidar com espaços abertos vivos que permitem trocas sociais essenciais e assumimos junto que seus riscos fazem parte do lidar com a crise em nome da liberdade que defendemos nossa rede faz a escolha deliberada em lidar com os paradoxos da vida real com todas as suas perturbações e encantamentos em vez de lidar com a ilusória sensação de controle da situação que um ambiente fechado pode causar e que pode vir a desmoronar quando as agruras de desafios da vida novamente se impõem no modelo substitutivo aos hospitais não acreditamos que a privação do mundo seja eficiente para resolver os distúrbios que nós que estamos vivos sofremos saúde mental é muito mais do que isso tratar os momentos de crise psíquica descolando-os das verdadeiras causas de seus impasses como se fosse possível uma vida ideal controlada pelo isolamento que não se implica com as causas sociais de sofrimento não nos interessa na rede de atenção psicossocial de BH só um minutinho vimos apontando ao poder público que é necessário garantir infraestrutura e equipes suficientes para a realização do nosso cuidado a diferença das nossas reivindicações em relação ao CRM por exemplo é que nossa afirmação de que precisamos de mais médicas trabalhando nos nossos serviços tem outro motivo dizemos que sua presença e função é sim imprescindível nos nossos ser sãs porém como não estamos falando de serviços psiquiátricos e sim psicossociais reconhecemos que sua colaboração na equipe multiprofissional é tão indispensável quanto a de todas as outras categorias que trabalhamos juntos precisamos de mais médicos porque precisamos de mais gente não precisamos de prescritores 24 horas porque precisamos realizar o precioso trabalho do cuidado que não é só técnico mas é de escuta atenção tempo invencionice arte e acolhimento não vamos admitir nenhum passo atrás insistimos e resistimos reafirmando que continuamos oferecendo nossa força de trabalho por uma sociedade sem manicômios em nome de todos que trabalham na nossa rede muito obrigada 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 Daniela concedo a palavra Amanda Guia Santos Silva superintendente de redes de atenção à saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais representando Fábio Barqueretti Vitor Secretário tem Vossa Excelência a palavra senhora Amanda o microfone da senhora está fechado sim boa tarde a todos me escutam sim boa tarde senhores deputados e a todos os presentes nós trouxemos aqui alguns dados da rede de atenção psicossocial hoje no estado para contribuir com a discussão hoje nós temos então em Minas Gerais os principais pontos de atenção da rede de atenção psicossocial na atenção primária saúde nós temos cobertura de 100% de equipes de saúde de atenção primária em todos os 853 municípios no âmbito da atenção especializada temos 383 serviços especializados que são os centros de atenção psicossocial eles estão presentes em todas as 89 micro-regiões do estado e temos 42 serviços especializados que ofertam retaguarda leitos noturnos no âmbito da atenção hospitalar temos 365 leitos de saúde mental em hospital geral e 564 leitos em hospital psiquiátrico isso soma 929 leitos e estamos agora com uma resolução que é a resolução 7412 de 18 de fevereiro de 2021 ampliando mais 150 leitos para a rede de atenção psicossocial em Minas Gerais além disso no âmbito do estado nós estamos discutindo o Valora Minas que é a nova política de atenção hospitalar e no âmbito do Valora Minas há uma previsão de ampliação de mais aproximadamente 522 leitos para a saúde mental visando a otimização dos recursos qualificação da assistência e fortalecimento da rede nessa resolução de ampliação de leitos nós tivemos um investimento de R$ 10.098.198 e temos também para os outros pontos de atenção financiamento estadual que são da ordem de R$ 85 milhões para o custeio da rede de atenção psicossocial por ano e temos o investimento de alguns recursos também para serviços de residência terapêutica aqui no estado de Minas Gerais a nossa rede de atenção psicossocial está recebendo pela primeira vez no governo do estado os recursos que são devidos durante muito tempo a saúde mental não recebeu aporte de recursos estaduais de forma significativa e agora nós estamos trabalhando então para colocar recursos na saúde mental ampliar a atenção hospitalar e conseguir realmente fazer o fortalecimento da rede em todo o estado por hora era isso estamos à disposição para contribuir com demais informações que forem necessárias obrigado Amanda na sequência concedo a palavra a Quirino Cordeiro Júnior secretário nacional de cuidados e prevenção às drogas do ministério da cidadania tem vossa excelência a palavra o microfone de vossa excelência está fechado senhor querido ok estamos ouvindo boa tarde boa tarde boa tarde muito obrigado pelo convite gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais por esse importante evento para discutir essa questão de grande relevância para toda a sociedade mineira o governo federal tem acompanhado com grande preocupação os problemas assistência e saúde mental no estado de Minas Gerais ainda no ano passado em 2020 em plena pandemia quando os problemas na área de saúde mental se intensificavam o governo do estado de Minas Gerais anunciou de maneira absolutamente equivocada uma ação que levou ao fechamento do hospital psiquiátrico Galva Veloso vale lembrar aqui um serviço público de qualidade do estado de Minas depois foi anunciado o fechamento de ambulatórios de saúde mental no estado de Minas Gerais especialmente no município de Barbacena o que não faz o menor sentido por o fortalecimento da atenção em saúde mental no estado e por último agora nos deparamos com o anúncio da interdição ética do CERSANS de Belo Horizonte pelo conselho regional de medicina durante todo esse período vale lembrar que nós aqui do governo federal temos nos colocado à disposição do estado de Minas Gerais eu mesmo tive várias reuniões com o secretário e com membros da secretaria de saúde do estado de Minas alertando para os equívocos do fechamento de hospitais psiquiátricos de leitos de internação de pessoas que apresentam transtornos mentais agudizados e também de ambulatórios de saúde mental nós não podemos mais conceber a organização da assistência na área de saúde mental baseando-se no fechamento de serviços que dão conta do atendimento dos nossos pacientes vou lembrar aqui que nos últimos mais de 30 anos em que a saúde mental no Brasil foi conduzido tendo como base tendo como norte a reforma psiquiátrica e conceitos equivocados hoje totalmente extemporâneos da luta antimonicomial o que acabou acontecendo no Brasil foi aumento das taxas de suicídio enquanto vários países do mundo as taxas de suicídio iam diminuindo no Brasil as taxas de suicídio aumentando por conta de problemas na assistência aos pacientes com transtornos mentais agudizados aumento da mortalidade relacionada a presença de transtornos mentais e dependência química aumento de pacientes com transtornos mentais graves e dependência química em situação de rua esses indivíduos não recebiam tratamento adequado se vulnerabilizavam e iam parar nas ruas aumento das cenas abertas de drogas como as crapolândias aumento da dependência química no Brasil aumento do afastamento do trabalho de pessoas com transtornos mentais e dependência química no INSS esses indivíduos não recebiam tratamento adequado se vulnerabilizavam e não conseguiam mais trabalhar sustentar suas famílias superlotação dos serviços de emergência de pessoas com transtornos mentais graves necessitando de leitos de internação e não conseguindo ficando a sua própria sorte e também aumento do número de pacientes com transtornos mentais graves nos presídios hoje o Brasil tem mais de 60 mil pessoas com transtornos mentais graves nos presídios os indivíduos não conseguiam tratamento apropriado entrava em conflito com a lei e eram presos ou seja ao invés de receber tratamentos os indivíduos ir para o cárcere nós temos hoje vasta literatura científica nacional e internacional dando conta dessa situação por isso então no ano de 2017 foi publicada aquela que é considerada a nova política nacional de saúde mental por meio de uma portaria do Ministério da Saúde a 3588 que já foi comentada aqui pela deputada Beatriz Cerqueira mas vai lembrar que essa portaria de longe foi uma canetada do governo federal na ocasião ela foi construída a partir de uma pactuação dos gestores do SUS tem uma resolução da CIT resolução número 32 que ensejou então a publicação da nova política nacional de saúde mental em 2019 foi publicada a nova política nacional sobre drogas por meio de um decreto do presidente da república decreto 9761 que também não apareceu por meio de uma canetada do presidente mas sim apareceu após a publicação de uma resolução do Conselho Nacional de Política sobre Drogas do CONAD então essas duas novas normativas elas acabaram nascendo da necessidade do Brasil enfrentar todos os problemas todas as mazelas que eu acabei de apresentar aqui para os senhores e que são frutos de todos os problemas ocasionados por políticas públicas equivocadas que vêm em curso no Brasil até então o que acabou acontecendo com essas duas políticas públicas que é que a rede de atenção psicossocial a rede de atenção de cuidados de pessoas com dependência química foi ampliada além dos serviços que já existiu que foram mantidos foram incluídos na rede hospital psiquiátrico hospital dia ambulatório de saúde mental as conversas terapêuticas que já faziam parte da rede elas passaram a ser fortalecidas com a ideia de que todo serviço é importante não existe mais essa ideia de serviço substitutivo o serviço de base comunitária não substitui um serviço de internação é importante lembrar que o Brasil tem hoje menos de um quarto do número mínimo de leitos que deveria ter o Brasil tem dez vezes menos leitos que os países da OCDE isso tem levado o país a ter os problemas que nós acabamos de elencar aqui para finalizar eu gostaria de dizer que na realidade o que nós buscamos hoje é ter um financiamento apropriado desse serviço ao contrário de que foi dito aqui pela deputada Beatriz Serqueira o financiamento tem aumentado não só para o serviço de base hospitalar mas para o serviço de base comunitária só no 2017 quando nós publicamos a nova política nacional de saúde mental nós aumentamos o valor das diárias dos hospitais psiquiátricos para que esses serviços não fossem mais asfixiados financeiramente e só naquele ano nós criamos mais de 100 capas no Brasil mostrando que na verdade uma coisa não exclui a outra termos serviços de base comunitária é importante mas quando o indivíduo apresenta a agudização do seu quadro clínico está se colocando em risco ou colocando outras pessoas em risco esse indivíduo precisa sim ser internado para a contenção daquela situação aguda para que esse indivíduo não coloque em risco a si ou outras pessoas essa é a situação de cuidado integral a pessoa com o transtorno mental e só para finalizar em relação ao Sersans vai lembrar que é muito importante que nós temos serviços sim de qualidade então é importante que os órgãos responsáveis pela fiscalização pelo acompanhamento dos serviços chamem para si tomem para si essa responsabilidade não dá mais para nós termos serviços funcionando de maneira inapropriada e vale lembrar aqui também que quando nós pensamos uma rede assistencial plural equilibrada ela precisa contar com vários serviços logo as necessidades dos pacientes precisam ser manejadas de acordo com os diferentes serviços que acompanham a rede não faz sentido a gente pensar por exemplo que um Sersan vai acompanhar o indivíduo para sua reabilitação psicossocial vai atender um quadro de crise vai querer internar vai fazer matriciamento para atenção básica na verdade não existe isso se o indivíduo apresenta um quadro clínico agudo esse indivíduo ele precisa ir para um serviço de pronto atendimento que compõe a RAPS se ele precisa de internação ele precisa ir para um hospital um hospital geral um hospital psiquiátrico não ir para um Sersan tudo isso para dizer que as diferentes necessidades dos pacientes precisam ser acolhidas e cuidadas em diferentes tipos de serviço essa é a ideia da rede é isso que defende o governo federal é isso que defende a nova política nacional sobre droga é isso que defende a nova política nacional de saúde mental e é isso que nós estamos colocando sempre à disposição do gestor de Minas Gerais para que nós possamos reduzir esses grandes problemas aí do estado de Minas novamente frutos de equívocos cometidos nessas últimas três décadas pelo menos de políticas públicas inapropriadas que cursaram não só em Minas Gerais mas em todo o Brasil era isso que eu gostaria de dizer e nos colocar sempre à disposição dos senhores muito obrigado e parabéns pelo evento obrigado doutor Quirino na sequência concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado do creitinho outra pessoa no lugar foi até a servidora lírica e até agora a gente está sem resposta tem uma audiência pública que eu pedi aqui via estado para a gente estar na comissão de saúde com o João Vitor Xavier a gente quer pedir que faça essa audiência pública aqui para poder escutar a questão do Galba Veloso hospital da FEMIG então a gente quer saber o que o estado vai fazer de saúde trazer de saúde pública na questão da saúde mental então é de suma importância a gente tratar sobre isso quero que unir forças aqui com vocês aqui com a Beatriz Estava até conversando com ela aqui achar esse equilíbrio para a gente poder ajudar todo mundo usar a minha representatividade aqui a favor de vocês é só juntar a força para a gente dar mais voz para vocês aqui e tentar de alguma maneira usar essa representatividade a favor de vocês então o que a gente pede aqui é essa audiência pública para o João Vitor Xavier que é do meu partido ceder essa audiência pública para a gente para que os envolvidos aqui os responsáveis do estado possam estar aqui para poder dar a resposta do que eles vão fazer de saúde pública aqui na saúde mental para o estado de Minas Gerais muito obrigado pela ordem com a sua palavra a deputada Beatriz Serqueira sim presidente final do ano passado ou seja em plena pandemia o governo federal pretendia revogar 99 portarias editadas entre 1991 e 2014 colocando sob risco de descontinuidade as equipes de consultório de rua serviço residencial terapêutico e comissão de acompanhamento do programa de volta para casa entre outros todos eles atrelados ao sistema único de saúde nesse momento existe uma PEC que é a PEC 32 em tramitação na Câmara dos Deputados que se aprovada fará a destruição do SUS da Universidade Pública da Escola Pública porque propõe que hoje o que é direito assegurado à população garantido pelo Estado brasileiro haja uma inversão dessa lógica de modo que será o privado empresas que prestarão serviço enquanto mercadoria invertendo a lógica desde a redemocratização do direito das pessoas a serviços públicos de qualidade nós estamos falando aqui do SUS nós estamos falando de outros serviços então é real que o governo Bolsonaro tem feito aquilo prometido na campanha quando ele disse que veio para desconstruir ele não estava vindo para construir nada e de fato a destruição pelo que passa o nosso país em três anos é algo assustador nós defendemos uma política que não seja uma política de retorno nós não queremos voltar 30, 40 anos quando nós pensamos essa audiência foi no sentido de que nós pudéssemos dar voz às pessoas que fossem que tivessem a experiência dos diferentes lugares seja do controle social seja dos trabalhadores seja de quem está no dia a dia da prestação do serviço público muito grave a interrupção do que nós estamos enfrentando aqui em Belo Horizonte considerando a conjuntura nacional que nós estamos enfrentando nós tínhamos que estar avançando gente e não defendendo mais verba para hospital psiquiátrico e não defendendo mais verba para internação porque o que nós queríamos nesta audiência discutir é que outra forma de pensar a saúde mental é possível porque inclusive já está em curso e os Cersans cumprem muito essa tarefa então eu queria de novo explicar metodologicamente porque quando a gente propõe uma audiência era na perspectiva de escutar de que nós pudéssemos compreender na perspectiva de quem vive essa é a grande diferença eu não vivo essa realidade portanto a minha legitimidade para falar sobre ela é limitada e eu preciso reconhecer o meu limite para não falar em nome do outro defender aquilo para o outro sem compreender as consequências que isso vai ter na vida do outro a gente precisa aprender a viver em sociedade o que quer dizer que todos nós temos limites que são ainda maiores quando falamos daquilo que não vivemos o objetivo era que as pessoas que vivem essa realidade seja do ponto de vista do controle social seja do ponto de vista dos trabalhadores seja do ponto de vista daqueles que que elaboram e que lutam por a política antimanicomial há décadas seja do ponto de vista de quem das suas famílias pudessem vir a audiência e pudessem dizer dessa realidade e a partir da escuta da realidade como que nós assembleia deputados e deputadas pudéssemos nos inserir então me causou um grande desconforto a escuta de defesa de mais dinheiro para o hospital psiquiátrico de um governo federal que está destruindo o SUS então eu queria deixar isso registrado presidente para que as pessoas compreendam o objetivo da audiência o objetivo da audiência inclusive nem é fazer uma polarização é fazer a escuta de quem vive e quem não vive terá humildade de compreender que é preciso escutar quem vive a realidade e a gente precisa elaborar políticas a partir e com a participação de quem vive porque esse momento autoritário no país de definir a vida do outro sem a participação do outro tem que ser interrompido e eu acho que o parlamento é sempre o melhor lugar para contribuir nessa interrupção de práticas autoritárias obrigado presidente eu que agradeço e na sequência concedo a palavra ao senhor Antônio Geralda Silva presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria ABP antes porém convido a senhora deputada Beatriz Serqueira a assumir a presidência dos trabalhos doutor Antônio Geraldo tenho em vossa excelência a palavra boa tarde a todos é um prazer poder falar aqui com vocês nós estamos vivendo um momento ímpar no mundo em relação a saúde mental das pessoas há pouco nós fizemos uma pesquisa com 231 mil profissionais de saúde sobre a saúde mental dessas pessoas nós mandamos isso via SUS para 1 milhão 230 mil responder tivemos um resultado total completo de 188 mil questionários percebemos um aumento muito grande está em publicação internacional já de quadros como transtorno de ansiedade e também de quadros como de depressão isso junta os profissionais de saúde médicos enfermeiros assistentes sociais psicólogos e todos todos aqueles contratados para trabalhar durante o período de pandemia pelo governo federal a população não está diferente nós hoje somos campeões mundiais de transtorno de ansiedade com 9,3% da população brasileira com transtorno de ansiedade nós somos também campeões em depressão porque nós temos empate técnico em 5,8% enquanto os Estados Unidos tem 5,9% em diagnóstico de transtornos depressivos esses são fatos no pós-pandemia esse quadro nosso de 5,8% pulou para 6,3% e está aumentando os índices de suicídio estão aumentados ao contrário de outras doenças que matavam e que matam esses índices caíram como hipertensão arterial câncer leucemias suicídio não esses índices estão aumentando estão aumentando porque essas pessoas não têm acesso ao tratamento como deve então um fato existe infelizmente nós não temos acesso ao tratamento no sistema público de saúde como deve ser nós defendemos que devemos trabalhar sempre em equipe multidisciplinar e que o paciente como diz a lei 10.216 tem acesso ao melhor tratamento a qualquer hora que ele está sendo atendido em qualquer serviço principalmente em serviços que prestam atenção 24 horas e é esse aqui o tema a questão da necessidade da presença do médico na equipe multidisciplinar para ter acesso ao melhor tratamento claro que eu penso em serviço multidisciplinar eu penso em serviço 24 horas como eu gostaria que fosse atendida a minha mãe meu pai a minha filha pessoas que eu amo e que eu gostaria que tivesse acesso ao tratamento adequado e aos profissionais ditos necessários para aquele tratamento 24 horas no sistema privado isso acontece e funciona que é uma beleza com excelentes resultados no sistema público há essa divisão que só prejudica os nossos pacientes e só atrapalha os nossos pacientes nós precisamos replicar modelos que funcionam e que funcionam bem em qualquer país do mundo eu atendo pacientes eu atendo pacientes todos os dias eu trabalho há 30 e poucos anos com psiquiatria buscando o que há de melhor com campanhas anti-estigmas com busca de que tenham acesso ao tratamento com busca que possa esses pacientes melhorarem e voltarem a ter uma vida normal nos últimos 18 meses o período todo de pandemia eu não fiz uma internação psiquiatra nos últimos cinco anos eu fiz uma ou duas internações ou três internações psiquiatra porque é passível você tratar a maioria dos pacientes em consultório no sistema ambulatorial é passível sim mas tem os casos que não há jeito que você precisa e tem a necessidade de que o paciente tenha um acompanhamento de perto como a gente tem em uma UTI como a gente tem em uma enfermaria qualquer de qualquer especialidade médica isso não muda a necessidade é que nós temos que ter locais de qualidade locais que assistência é digna que possa ser para seu pai para sua mãe para seu filho para qualquer um uma pessoa uma pessoa pode ter uma dor de cabeça e tomar um remédio em casa e é um pronto-socorro ser medicado e ir para casa ou é um pronto-socorro ficar internado em observação ou internado em mandato para uma enfermaria ou mandado para uma UTI ou mandado para um centro cirúrgico isso acontece com qualquer doença psiquiátrica todas essas etapas podem acontecer desde que o paciente tenha acesso ao tratamento nós da Associação Brasileira de Psiquiatria estamos disponíveis para essa Assembleia Legislativa de Minas Gerais e para todos no sentido de poder ajudar num trabalho conjunto num trabalho multidisciplinar a dar saúde mental para as populações isso é importante para nós que realmente atendemos pacientes para nós que realmente fazemos um trabalho para ajudar os pacientes eu sou médico-psiquiatra e assisto os pacientes diariamente talvez é um pouco diferente para aqueles que não são médicos-psiquiatras que assistem os pacientes diariamente mas para mim para nós da Associação Brasileira de Psiquiatria nós vemos essa necessidade desse cuidado com mais dignidade com mais respeito e com melhor resposta aos tratamentos porque hoje nós temos uma das melhores psiquiatrias do mundo de excelência por isso a Revista Brasileira de Psiquiatria que é o Brazilian Journal of Psychiatry é uma das melhores revistas de psiquiatria do mundo é a melhor da América Latina por quê? porque psicólogos e psiquiatras que publicam ali trabalham com ciência trabalham com consciência ciência e consciência é isso eu agradeço muito acho muito bom participar dessas situações para que a gente possa sempre se colocar e poder ajudar no que for possível muito obrigado nós que agradecemos vamos lá vamos lá E aí E aí E aí E aí Alô, alô, teste E aí E aí Acho que retornamos. Nós tivemos um breve problema técnico de som, então, mais uma vez, desejar a todos os nossos convidados, as nossas convidadas, uma boa tarde. Eu assumo a presidência dos trabalhos, a pedido do deputado Felma Galhões, que preside essa comissão e o requerimento para a realização da audiência de minha autoria. Nós estamos num momento de atividades híbridas, não é? Então, as nossas audiências, infelizmente, não podem contar com a presença das pessoas dentro da Assembleia. Então, a nossa opção é o chat, que fica disponível durante toda a nossa audiência. Então, durante as discussões E aí 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 dão conta de casos graves, prescindindo dos manicômios. O que precisamos é de mais investimento e não de destruição. Estela Goulart de Belo Horizonte. Manifesto todo o apoio e carinho pelo trabalho realizado pela RAPES em BH. Ali se produz vida, esperança e conhecimento. Vou continuar fazendo a leitura no decorrer da nossa audiência. Eu passo a palavra agora para o Maurício Santos Leão Rezende, que é psiquiatra da Associação Mineira de Psiquiatria, que está aqui representando Humberto Correia da Silva Filho, psiquiatra e presidente da Associação Mineira de Psiquiatria. Maurício, com a senhora a palavra. Sr. Maurício, o senhor nos escuta? Eu estou sem som. Não, o senhor está com sonho. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo e estou te vendo. Por favor, fique à vontade. Não apareceu para mim aqui o microfone. Boa tarde a todos. Nós da Associação Mineira de Psiquiatria achamos inteiramente pertinente esse debate sobre assistência psiquiátrica pública no estado de Minas Gerais. entendemos que todos aqueles que trabalham com a doença psiquiátrica ou a saúde mental estão imbuídos dos melhores dos interesses e dá uma assistência adequada àqueles que padecem de uma doença, que sofrem. Agora, óbvio que uma política pública é evada de particularidades de interesses e de contradições. dentro disso, que a Associação Vespa se posicionar na defesa intransigente de uma saúde mental de qualidade que possibilite a assistência de todos aqueles que dela necessitem. E é sabido, os dados estão aí a serem consultados, que hoje nós vivemos uma desassistência à saúde mental. As causas são várias. Recursos econômicos, equipamentos, gestão, recursos assistenciais, condições de trabalho. E entendemos que a soma de esforços pode, muito bem, avançar no que precisa ser avançado. A intolerância, certamente, dificulta. Quando se discute uma interdição ética, e eu acredito que o Conselho Regional de Medicina falará sobre isso de uma forma melhor, tem mais propriedade, está se discutindo as condições de trabalho nos equipamentos existentes, particularmente no CERSANS, dentro daquilo que é preceituado, preconizado pelo Código de Ética Médica. Não se está combatendo um modelo ou um equipamento. Está se utilizando dos recursos legais para garantir as melhores condições de trabalho do médico, dentro do que preceitua o acaboço jurídico que regulamenta a profissão. Assim sendo, a Associação Mineiro de Psiquiatria entende que, como todo e qualquer momento de algum tipo de questionamento, os esforços podem ser e devem ser somados na busca de soluções. E essas soluções passam por buscar melhores condições de trabalho, particularmente no caso do médico, porque a fiscalização demonstrou que, nesse momento, isso não existe. E de equipamentos assistenciais que dê conta de equacionar essa desassistência que também já foi apontada pelos palestrantes anteriores, particularmente pela não existência de recursos que podem ser muito úteis, já que na iniciativa privada, normalmente, eles têm uma boa resolutividade, como aqueles que, fazendo parte da estrutura das RAPs, não estão sendo implantados por, digamos, contradições, tensões e posicionamentos adversos que existem dentro desse movimento que tenta implantar uma política pública de acesso universal e de qualidade compatível com a necessidade da população. trocando em miúdo, defendemos qualidades, condições de trabalho para o médico, qualidade da atenção, e atenção em quantidade suficiente com equipamentos e recursos capazes de garantir uma assistência, minimizando, e, se possível, resolvendo o problema da desassistência à saúde mental, que é passivo de ser vista hoje nas nossas ruas, pelos pacientes que, por ela, perambulam, nos asilos e hospícios de periferia das grandes cidades, onde a população se organiza para resolver problemas que as políticas públicas não estão dando conta de resolver, ou nas delegacias, presídios e penitenciários, como já foi dito, tem pelo menos 60 mil doentes psiquiátricos que lá estão por não encontrarem aqui fora a assistência que precisariam para não cometer ilícito que os levasse para lá. Essa que é a nossa posição, endossamos o que foi dito anteriormente pelos colegas e entendemos que é possível avançar desde que haja disposição para o diálogo e desde que não haja verdades estabelecidas absolutas, porque elas, normalmente, não se abrem a qualquer tipo de questionamento, que é o que faz com que a sociedade avance. Muito obrigado. Obrigada, Maurício. Eu que agradeço em nome da Comissão de Administração Pública a presença do senhor aqui. Foi exatamente a completa ausência de diálogo que motivou a realização dessa audiência pública, requerimento aprovado de minha autoria, para que nessa comissão nós pudéssemos compreender e escutar a realidade de quem vive, quem trabalha, de quem atua no CERSANS. Eu quero compartilhar mais alguns posicionamentos aqui. a Cristiane Santos de Itaúna, sobre a fala do Quirino, totalmente equivocado, vem em defesa de si próprio e não da política pública. A Miriam, de Belo Horizonte, o governo federal deveria se preocupar com todas as violações de direitos humanos nas comunidades terapêuticas a quem vocês priorizam aumentos financeiros em detrimento dos CAPs, CERSAM. Tatiana, Tatiane, de Belo Horizonte, o aumento da taxa de suicídio e da toxicomania não tem a ver com o fechamento de hospitais psiquiátricos e sim ao contexto de miséria e desigualdade social reforçada por esse governo genocida. Valéria Guerra, a fala da Daniela, a Valéria Guerra que é de Belo Horizonte, a fala da Daniela mostra de forma clara a necessidade de uma equipe multidisciplinar e da importância de um cuidado humanizado e inclusivo. A Miriam, Belo Horizonte, bravo Daniela, trabalhadora do CERSAM, de BH, por sustentar o sentido e o fazer da interdisciplinariedade da nossa clínica antimanicomial. E Andressa, de Belo Horizonte, meu nome é Andressa, sou assistente social, a rede de atenção psicossocial de Minas Gerais precisa de investimento adequado de ampliação dos serviços substitutivos do interior, programas de qualificação de suas equipes multidisciplinares e alinhamento com os níveis de atenção da saúde. Nenhum direito a menos, manicômios nunca mais. É só abrir o diálogo que as pessoas conseguem, estão nos dizendo o que deve ser feito. Eu vou chamar agora para as suas considerações também a Sibeli Sibeli Alves de Carvalho, presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Tem a senhora a palavra para as suas considerações. Boa tarde, boa tarde a todos. Agradeço pela participação, apesar de inicialmente o Conselho não ter sido convidado para se manifestar, mas alguns representantes, deputados vereadores, tiveram senso dessa Assembleia e por muita educação dessa Assembleia da Casa do Nosso Povo, o Conselho foi convidado a participar. Eu acho que nós estamos sendo, infelizmente, um foco um pouco equivocado da questão, da intenção que o Conselho iniciou essa tramitação dessa intervenção, mais impressão não chegou a realizá-la, porque conforme combinado com a Prefeitura Municipal de Saúde, teremos 60 dias, conforme foi solicitado pelo Dr. Jackson, para que todas as irregularidades apontadas nos relatórios de fiscalização que foram feitos no CERCAM sejam analisadas e daí inicia-se uma solução dos problemas, né? E assim, a gente espera que o prazo que provavelmente é no início de outubro, que isso efetivamente aconteça. Eu acho que a questão da competência do Conselho tem que ficar muito clara, né? Infelizmente, existe uma fala que é uma faláxia de que o Conselho vai fechar o CERCAM, o Conselho ele não fecha, quem tem esse poder é a vigilância sanitária. Sabemos que o CERCAM são equipes multidisciplinárias, equipes das quais respeitamos, também de forma equivocada, e eu acho que isso tem que ficar claro, foi falado que estávamos acusando a forma como os profissionais do CERCAM que trabalham e em hora nenhuma nós acusamos toda a dedicação de cada profissional, de cada membro da equipe multidisciplinar desse CERCAM. O que nós questionamos é a atuação do trabalho do médico nesse CERCAM, o que nós questionamos é a qualidade assistencial ao paciente que fica nesse CERCAM, principalmente no período noturno, e eu quero dizer a vocês que tem que ficar muito claro que o Conselho está buscando o melhor da assistência ao paciente psiquiátrico e um trabalho médico com segurança e com qualidade. a partir do momento que nós entendemos que existem inseguranças, que existe uma dificuldade ao trabalho do médico com qualidade e principalmente existem riscos inerentes de assistência do paciente nesse CERCAM, no período noturno, nesse momento é que o Conselho entra baseado em suas resoluções, baseado na resolução da fiscalização dos Conselhos de Medicina, do Conselho Federal de Medicina e o que eu acho que tem que ficar muito claro é que o que nós estamos buscando é o que cada um de vocês está buscando membros dessa equipe, dessa equipe multidisciplinar que é justamente o melhor da qualidade assistencial. Ninguém aqui está defendendo a internação, ninguém aqui está levantando bandeira mercadológica, ninguém aqui está tendo nenhum interesse político pró ou contra governo, até mesmo porque infelizmente nós estamos discutindo a questão da assistência no estado e no município. Não pensem vocês que nós estamos questionando apenas a questão assistencial de Sertan, nós estamos falando da saúde mental como um todo, nós estamos falando da assistência do Raul Soares, nós estamos falando da assistência de Sertan, nós estamos falando da assistência nas comunidades terapêuticas, nós estamos preocupados com o todo, não com uma parte do todo, e o que eu acho que deveríamos fazer é unirmos e pedirmos uma assistência de qualidade ao nosso SUS, porque o SUS ele é feito para as pessoas que não têm recursos econômicos, é que não quer dizer que essa assistência tem que ser feita de forma ruim, não pelos profissionais, eu quero deixar isso claro, mas por uma falta de financiamento de políticas públicas, quando a gente percebe que o aumento do número de pessoas que estão nas ruas, nós tivemos uma população de rua com aumento de quase dez vezes nos últimos três anos, na hora que percebemos o aumento dos índices de suicídio, na hora que percebemos de saúde mental falando dos principais efeitos dessa pandemia, não podemos nos fechar aos olhos para isso, precisamos nos unir, o Conselho ele não deixou de conversar com ninguém, pelo contrário, nós buscamos o tempo todo o diálogo, mas não tivemos resposta, quando o Conselho ele faz um indicativo de intenção ética, não é porque ele está querendo ser autoritário ditador, é porque ele falou, gente, nós já tentamos de tudo, e os gestores responsáveis não se sensibilizaram, só no momento em que nós tivemos um indicativo de intenção ética, é que nós tivemos a resposta por parte da Prefeitura Municipal de Saúde, e nós estamos conversando, estamos unidos, estamos unidos em torno da ciência, e teremos o melhor para o nosso paciente, e fácil, para finalizar, já que nós estamos falando da falta de diálogo, eu acho, novos deputados, que nós precisamos ouvir o paciente, o familiar do paciente, nós temos muitas denúncias no Conselho a respeito disso, nós temos a imprensa que foi atrás disso, nós precisamos ouvir quem tem recebido esse tipo de assistência, muito obrigada. De nada, eu espero, Sibeli, que outros poderes legislativos, como câmaras municipais, se espelhem no modelo democrático da Assembleia Legislativa, de fazer uma participação plural de todos e de todas. Me parece que essa semana tem audiência da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vou torcer muito para que a pluralidade, a diversidade de posicionamentos esteja presente lá, como está aqui, porque senão vai ter alguma coisa muito errada, não é? De um lugar que tem esse processo e outros que não terão. Eu quero passar agora para as considerações do... Deixa eu pegar a pequena lista aqui. Fabrício Ribeiro. Não, não é o Fabrício agora, não, desculpa. Fernando Siqueira, que é gerente de rede de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Fernando, com você a palavra para as suas considerações. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Só para fazer aquele teste? Sim, estamos te ouvindo. Boa tarde a todas, a todos e a todes, especialmente a Beatriz, pelo convite para essa audiência. Estou aqui representando a Secretaria Municipal de Saúde. Bem, acho que após ouvir uma certa articulação entre diversos atores, muito bem alinhados, pelo que eu posso perceber, a gente tem que pensar que há dois cenários, dois modelos que estão aqui, que são dicotômicos, da saúde mental de Belo Horizonte, que não é só um modelo político, mas é um modelo ético e científico, como sempre foi, até porque dizer que não se fala de ideologia e de política, estando falando o tempo todo de ideologia e de política, eu não acho interessante. então o modelo da saúde mental de Belo Horizonte é esse modelo, que não é só político, mas é ético e científico, nem uma outra abordagem do humano que a gente discorda radicalmente. Nós, na verdade, em Belo Horizonte, trabalhamos, a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial de Belo Horizonte, trabalha centrada em todas as normativas vigentes do Ministério da Saúde e não no desejo de alguns. Nós trabalhamos e cumprimos todas as normativas do Centro de Atenção Psicossocial e acho curioso nesse momento onde o CRM vem dizer sobre a interdição ética dos médicos do CERSANS, está presente no Ministério da Cidadania, Ministério da Saúde, Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Mineira de Psiquiatria, Ordem dos Advogados do Brasil. Desde quando houve esse interesse pela saúde mental de Belo Horizonte? Então, falar que não há ideologia ou política, acho que há um equívoco. Nós fazemos política de saúde mental. Então, o investimento financeiro de Belo Horizonte, da cidade de Belo Horizonte, nos seus CAPs, que aqui a gente chama de CERSAN, ele chega a 150% a mais do que o Ministério da Saúde dá para um CAPs 3, como são os CAPs de Belo Horizonte, o CERSAN de Belo Horizonte. O nosso único serviço que conseguimos sustentar apenas com dinheiro federal é um CERSAN-AD, o último CERSAN-AD que abrimos. Nós temos, na verdade, uma falta de financiamento de muitas ações previstas pelo Ministério da Saúde, especialmente através da portaria 3 de 2017, que a gente não vê o financiamento que Belo Horizonte necessita e Belo Horizonte precisa para que seus CAPs sejam mais financiados pelo governo federal e não apenas com financiamento de Belo Horizonte. Bem, outra coisa que me parece bastante curiosa é quando se fala, inicialmente, uma fala dizendo sobre problema de saúde mental do Estado de Minas Gerais, fechamento do Galba Veloso, óbvio que isso vai aparecer aqui através de algumas falas viovescas, fechamento de ambulatórios que nada tem a ver com Belo Horizonte, ou seja, colocando a rede de saúde mental de Belo Horizonte, a qual eu sou responsável, gerente dessa rede de atenção psicossocial, com todos os equipamentos da rede de atenção psicossocial, equipamentos consistentes, do CERSAM, CERSAM ZADER, CERSAM, Centro de Convivência, Consultório de Rua, Arte da Saúde, Saúde Mental na Atenção Primária, Lei de Saúde Mental no Hospital Geral, que abrimos nessa minha gestão, e disso não se fala. Dados, inclusive, sobre aumento de taxa de suicídio, aumento do encarceramento da população de rua, que carecem de fontes e associação lógica com o modelo implantado no Brasil há mais de 30 anos e no mundo há mais de 60 anos. Não é, gente, se aumentou a taxa de suicídio no Brasil, por quê? segundo disseram, porque o modelo antimanicomial fez acontecer, por que o Rio Grande do Sul, que é onde a reforma psiquiátrica não entrou, é o estado do Brasil onde mais tem número de suicídios. E se a gente for falar em ciência, desculpe, Beatriz, eu me alongar um pouco, porque eu estou representando aqui a cidade de Belo Horizonte, se a gente for falar em ciência, a OMS, que hoje o Brasil ainda é membro signatário e tem tratado essa pandemia de uma forma corajosa e científica, como se diz, ainda é a principal instância global nas diretrizes de saúde pública e ela lançou em 2013 o seu plano compreensivo de saúde mental com três aspectos, proteção dos direitos humanos, crescimento e empoderamento da sociedade civil nos cuidados com saúde mental e o lugar central da atenção de base comunitária no tratamento das pessoas em sofrimento mental. O plano de 2013 a 2020 da OMS era claro quanto à transposição e colocação de financiamento em equipamento de base territorial e com diretriz máxima em equipamentos territorializados e não em hospital psiquiátrico. E no seu 60 anos de existência tem sido característico dos hospitais psiquiátricos exatamente a não territorialização. Eu acho que isso que é interessante. E de fato os hospitais psiquiátricos se sempre agindo de práticas iatrogênicas. Se a gente for falar de cientificismo aqui a gente pode falar na OPAS que em 2018 também indica a Organização Pan-Americana de Saúde que o serviço de base territorial são o tratamento dos transtornos mentais para buscar atender as pessoas na comunidade e para retirar e ela deixa isso bem claro recursos para o hospital psiquiátrico e sua relocação para os serviços comunitários. Eu acho que o que nos é importante é pegar o que diz a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde em seus documentos de saúde mental e não achismos e não colocar que os casos os CERSANS os CAPS 1, 2, 3 não funcionam porque bem eu já trabalhei em CAPS 1 no CAPS 1 muitas vezes e segundo a portaria do Ministério da Saúde não precisa nem ter psiquiatra pode eu sou psiquiatra pode ter um médico durante a semana e lá no CAPS 1 lá no interior atende crise está todos os dias no CAPS 1 de diversas cidades do Estado de Minas Gerais e do Brasil pessoas em crise sendo acolhidas e muito bem recolhidas por uma equipe multidisciplinar que o médico às vezes vai olhar durante um dia na semana porque é isso que às vezes trata muito bem a pessoa então vai fazer essa interdição em todos os CAPS 1, 2, 3 nos CAPS AD eu acho que a gente está disposto e sempre estivemos dispostos a conversar o nosso modelo precisa avançar o nosso modelo precisa de diversos cuidados e especialmente financiamento e eu acho que a rede de saúde mental de Belo Horizonte sempre esteve pronta para conversa e não especialmente eu há 3 anos e meio na frente dessa rede de saúde mental de Belo Horizonte disposto a conversa e não de momentos unilaterais onde não se discute ciência não se discute cuidado não se discute assistência ao usuário portador de sofrimento mental tanto que não os ouvem se discute política e ideologia é isso Fernando eu quero agradecê-lo pela sua intervenção vou passar agora para Ana Carolina que é gestora de diretoria assistencial da FEMIG mas me permita Fernando concordar com uma avaliação sua de fato houve um processo organizado de modo que ele interferisse na nossa escuta das entidades e organizações da luta antimanicomial a assembleia legislativa regimentalmente é um lugar plural e a gente vai construindo e vai organizando as pautas mas olha que interessante vai ter uma reunião da comissão de saúde e saneamento da Câmara Municipal de Belo Horizonte eu estou com os convidados aqui com a lista de convidados tem ninguém da luta antimanicomial então o que foi dito aqui de não ter visão única de estar aberta ao diálogo está sendo dito aqui na assembleia legislativa para uma deputada estadual que topou fazer a discussão trazer o debate sobre as questões relacionadas à saúde mental sobre as questões relacionadas a luta antimanicomial está sendo dito aqui mas em outros espaços que também vão discutir políticas relacionadas a isso não tem essa pluralidade então a cobrança ela não é de via de mão dupla a cobrança está sendo feita aqui o enaltecimento da necessidade de se ter um posicionamento que não seja único está sendo feito aqui porque da atividade que acontecerá na Câmara Municipal de Belo Horizonte não tem essa pluralidade não tem essa diversidade não tem a escuta das pessoas que nós estamos conversando aqui dos movimentos que estão aqui então de fato é uma enorme contradição daqueles que se organizam para dizer que tem o direito da fala e que não pode ter verdade única e que o que está sendo dito está sendo falacioso ou manipulado versus a realidade quando você está em outros ambientes públicos como acontecerá na Câmara Municipal de Belo Horizonte conforme a lista de participantes que está aqui e eu perguntei aqui as meninas se eventualmente foram convidadas a participar dessa audiência e não foram e quem está do controle social que está presente nessa audiência na sua intervenção também podem dizer então eu vou passar para 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 Ana Carolina gestora de assistência social da FEMIG para suas considerações na sequência eu vou passar para o Bruno Pedralva que está aqui representando a mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde e está representando também a presidenta do Conselho a Carla Anunciata ou Ana Carolina com você a palavra para suas considerações Obrigada deputada boa tarde a todos meu nome é Ana Carolina eu represento a presidência da FEMIG eu queria agradecer o convite e boa tarde a todos os deputados presentes boa tarde a deputada Beatriz a todos que estão presentes na reunião e queria fazer algumas considerações em nome da FEMIG a FEMIG já vem participando desse debate do tema da saúde mental há um tempo em relação ao hospital Galbo Veloso eu gostaria de fazer algumas pontuações em março de 2020 quando foi da tomada de decisão da revocação do hospital Galbo Veloso essa revocação foi feita para o enfrentamento da pandemia a FEMIG fez um aporte de leitos no hospital no Instituto Raul Soares que é nosso outro hospital com leitos psiquiátricos esses leitos eles vêm se mantendo com uma taxa de ocupação bastante confortável hoje essa taxa de ocupação está em 72% a FEMIG ainda planeja fazer ainda um aporte de mais 24 leitos então na ocasião no início da pandemia em março de 2020 o Instituto Raul Soares tinha 76 leitos podemos alcançar até 140 leitos com o término de obras em maio podemos alcançar até 140 leitos mas com a análise da taxa de ocupação esses leitos estão a taxa de ocupação demonstra conforto a FEMIG ainda vai expandir mais 40 leitos de saúde mental em hospitais gerais a FEMIG ela atua articulada como ponto de atenção da rede de atenção psicossocial a FEMIG é uma prestadora de serviços do SUS uma fundação prestadora de serviços que atua com contratualização com os municípios então em definição com o que está contratualizado atua com qualidade com excelência no serviço com humanização e em relação ao ambulatório lá de Barbacena foi citado pelo doutor Quirino essa informação não é verdadeira esse ambulatório não foi fechado então são esclarecimentos que eu gostaria de trazer aqui e para o momento é isso muito obrigada e boa tarde a todos obrigada Ana Carolina pela presença e participação conosco acho que valeria a pena depois já fica um compromisso do encaminhamento aqui da audiência e como membro proponente da frente parlamentar da luta antimanicomial Ana Carolina pediu uma agenda com a secretária de estado da saúde e com a FEMIG de forma que nós possamos pensar como é que a gente consegue avançar numa política pública que seja de menos leitos menos manicômios menos hospitais psiquiátricos menos internações dentro do debate que nós estamos trazendo aqui nessa audiência então fica meu compromisso se nós pudermos promover depois esse diálogo direto com você seria muito importante vou passar e agradeço a sua presença aqui conosco vou passar para o Bruno Pedralva que está aqui representando a mesa diretora do conselho municipal de saúde a quem agradeço muito a presença o conselho é uma instância de controle social fundamental sei do trabalho que o conselho municipal desenvolveu durante toda a pandemia na rua no dia a dia na fiscalização no debate sei também de toda a luta feita quando cada trabalhador na saúde morria por covid-19 aqui em Belo Horizonte então parabenizar o conselho pela luta e te passo as suas considerações boa tarde a nossa querida deputada estadual Beatriz Cerqueira que a gente agradece pela oportunidade de fala do conselho municipal de saúde de todas as entidades que estão aqui de usuárias trabalhadoras e também lutadores e lutadoras da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial aqui de Belo Horizonte Bia gente eu queria dizer quatro pontos bem objetivos e acho também bastante importante a gente dar voz para a usuária presente aqui que é a Laura que é da associação dos usuários e das usuárias do serviço de saúde mental que acho que é uma fala fundamental nesse debate de hoje tenho certeza que ela vai falar em breve vai dizer que o conselho municipal de saúde eu sou médico de família e comunidades atualmente secretário geral do conselho municipal de saúde eu estou trazendo aqui Bia e todos uma síntese de posições de uma parcela muito legítima em todo esse debate que são as usuárias e os usuários os trabalhadores e as trabalhadoras e os gestores também do cotidiano do sul de Belo Horizonte não estou falando do prefeito secretário de saúde não estou falando das milhares de pessoas que acompanham as nossas 152 comissões locais de saúde em cada posto de saúde dessa cidade os nossos nove conselhos distritais os conselhos hospitalares que se reuniram em várias atividades em especial uma plenária recente com mais de 400 pessoas e deliberou uma resolução que é a resolução 474 sobre essa questão do indicativo de interdição ética do Sersans pelo conselho regional de medicina e a primeira postura a primeira decisão unânime dessa militância dos conselheiros e conselheiras que diga-se é importante lembrar o órgão deliberativo sobre as políticas de saúde do município é o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte e também o conselho que não foi comunicado ou sequer procurado pelo Conselho Regional de Medicina pelo contrário nós é que chamamos o CRM para a nossa plenária infelizmente eles não poderam estar presentes mas assim em função disso a primeira decisão do plenário do conselho com as suas 400 pessoas foi de um repúdio ao indicativo de interdição ética do conselho por um motivo muito simples a Constituição Federal prevê a saúde enquanto um direito de todos e o dever do Estado e na medida que o Conselho se propõe a interditar eticamente impedir o trabalho médico em 16 sessões a posição institucional do plenário do Conselho é de que isso fere o direito à saúde das milhares de pessoas que utilizam serviços de saúde mental do Sul de Belo Horizonte segundo ponto o plenário do Conselho não titubeou em defender a reforma psiquiátrica anti-manicomial e a experiência do Sul de Belo Horizonte porque nós reconhecemos que Irino trouxe dados aí a gente reconhece mesmo que conforme a saúde pelo fato da saúde ser determinada socialmente num momento tão difícil da nossa história com desemprego com inflação com ausência de auxílio emergencial significativo com mortes em função de uma política negacionista que existe no nosso país as pessoas estão sofrendo muito mesmo mas a gente recebe muita queixa Bia e todos no Conselho Municipal de Saúde das UPAs que também não tem médicos do centro de saúde que tem dificuldades mas a gente tem um vínculo muito forte e eu digo pra você assim nos nossos CERSANS no centro de convivência nos postos de saúde em geral os usuários eles agradecem muito o trabalho de todos os profissionais que estão lá no dia a dia e também do sistema da rede de atenção psicossocial em Belo Horizonte a gente nunca recebe queixas de pessoas que querem se internar ou de familiares que querem internar pacientes pra tratar o sofrimento mental pelo contrário os nossos CERSANS dão conta disso e o fechamento do Galva não significou nenhum prejuízo pras usuárias e pros usuários do SUS de Belo Horizonte não temos dúvida disso e a terceira posição nossa Bia eu já vou pro encerramento é de que a Secretaria Municipal de Saúde e a gente não fala em nome da Secretaria nós somos um órgão autônomo de representação da sociedade civil dos usuários trabalhadores e gestores locais o Conselho também cobra da Secretaria Municipal de Saúde medidas para resolver os problemas estruturais e de composição da equipe multiprofissional que tem que atuar nos CERSANS nós precisamos sim de mais profissionais de psiquiatras de clínicos mas também de terapeutas ocupacionais psicólogos precisamos de fisioterapeuta enfim enfermeiros precisamos de mais profissionais mas a gente inclusive também cobra da Prefeitura e sempre fizemos isso todo mundo sabe amanhã mesmo nós vamos começar o dia 7 horas da manhã fazendo ato numa comunidade em função do local de construção de novo poço que não agrada a comunidade nós não somos dependentes da Prefeitura e a gente luta muito mas a gente luta com as nossas ferramentas que são a denúncia na imprensa o ato de rua eventualmente até a greve mas interditar 16 CERSANS não é lutar para melhorar o serviço isso é ameaçar o serviço que cuida com tanta luta cotidiana dos seus trabalhadores dos seus usuários e dos gestores locais para que eles possam existir e finalizo dizendo isso a gente também quer o diálogo como eu disse nós convidamos o Conselho Regional de Medicina convidamos todo mundo na nossa plenária aberta e a gente relembra que esse fato esse indicativo de interdição não foi debatido com o Conselho Municipal de Saúde com os usuários e sequer com os médicos psiquiatras do CERSANS com os médicos e com a equipe multiprofissional do CERSANS a Vera Prates faz parte da RATS da psiquiatra que está aqui presente também vai ser bastante importante escutá-la muito obrigado Bia viva o SUS a democracia e viva a luta antimanicomial 100% capaz de substituir o hospital psiquiátrico e manicômico Obrigada Bruno Obrigada pela participação pelo debate Eu convido agora a Laura Fuzaro vice-presidenta da Associação dos Usuários do Serviço de Saúde Mental de Minas Gerais e do Fórum Mineiro de Saúde Mental e Conselheira Municipal de Saúde Belo Horizonte para trazer sua contribuição Laura Obrigada pela presença com você a palavra Muito obrigada Eu primeiro gostaria de ressaltar uma diferença Existe uma diferença de você pegar um usuário qualquer um familiar qualquer pegar o depoimento dele botar a cara dele numa audiência pública Outra coisa é um usuário ou um familiar que está numa associação de usuários que está numa associação de familiares que tem história A Suzã ela existe desde 1994 Eu sou militante da Suzã há 5 anos e tendo em vista que eu tenho meros 25 anos não é pouco assim não é pouco tempo para a minha vida é um quinto para a minha vida Então quando eu falo de um trajeto de militância uma construção do SUS eu estou falando de uma experiência que atravessa várias pessoas de pessoas que vão aos serviços de que usam os serviços mas vão para reuniões itinerantes que fiscalizam os serviços que estão em contato com movimentos de trabalhadores que estão em contato com os conselhos distritais de saúde que estão em contato com essa cidade que vivem essa cidade que usam o SUS radicalmente essa fala da Sibeli meu primeiro repúdio que me vem à mente tem vários né SUS é lugar de pobre não minha família é de classe alta gente eu moro na Savasse quem sabe Belo Horizonte sabe que Savasse não é um bairro pobre né eu não moro na rua da Savasse eu moro no apartamento da Savasse então isso é balela falar que o sistema particular funciona que é uma beleza e o SUS é uma desgraça não setores querem que o SUS seja uma desgraça e eu tenho orgulho de dizer que o SUS não é uma desgraça eu escolhi o SUS eu posso a qualquer momento usar de um plano de saúde usar de uma consulta particular mas eu escolhi o SUS porque foi o SUS que me recebeu de portas abertas no momento que eu mais precisava foi o SUS que não me botava numa salinha de espera de um consultório abeijado esperando os 30 minutos que eu tinha para destilar todo o meu sofrimento e depois voltar para casa sem onde ter esse palco né então essa minha história que é a história que nós compartilhamos entre vários usuários da RAPT de Belo Horizonte de um serviço que não só substitui o hospital psiquiátrico mas substitui rede particular o serviço da conta infelizmente não são todas as áreas do SUS-DH que dão conta do jeito que a saúde mental dá eu sei porque eu uso o SUS então eu sei que não é todas que são tão potentes tão ousadas tão radicais né radicais no sentido bom né de que tem compromisso com aquele trabalho nós vemos isso no relato dos nossos usuários nos relatos dos nossos familiares nos relatos dos nossos trabalhadores na vivência cotidiana do serviço quem vai no serviço há mais de 5 anos quem usa ali tá ali né e eu eu tinha uma fala toda programada para falar mas eu vou ter que desmentir várias coisas várias mentiras gente população de rua crescendo claro desemprego está crescendo hospital psiquiátrico que resolve pobreza onde que veio isso é dado de encarceramento gente a gente tem uma política de droga uma lei de droga que se a gente tivesse uma lei igual da Espanha que até 200 gramas de droga né isso é um é um dado que eu peguei do tribunal de justiça de uma live do tribunal de justiça de um grupo de juristas contra a guerra às drogas né se fosse nossa lei fosse racional e até 200 gramas de droga fosse considerado porte nós teríamos 100 mil presos impertos no país quer dizer não são pessoas que fizeram crime violento então se você criminaliza o usuário de álcool das drogas ele vai pra cadeia porque é crime ser ele é crime ele sofrer é crime ele ter história que ele tem é claro que essas pessoas estão considerando carcer olha a nossa lei né e ao contrário do que as pessoas pensam é claro que as pessoas no presídio elas adoecem você já viu um presídio alguns dos deputados aqui já foi até um presídio ou já viu foto já conversou com gente que passou pelo sistema carcerário desse país tem que ficar doido mesmo lá dentro as pessoas são submetidas a torturas as pessoas não tem acesso a nada não tem acesso nem a água às vezes gente pelo amor de Deus é claro que elas adoecem agora vamos falar do número de verdade aqui da região metropolitana que nós fizemos na reunião na comissão municipal de reforma psiquiátrica outro mês mesmo falando da questão dos nossos usuários que estão em conflito com a lei o PAIPJ que é o nosso programa Tribunal Justiça de Minas Gerais o dado que foi trazido que são cerca de 130 usuários acompanhados pelo programa não 6 mil pessoas 130 numa região metropolitana não é não é uma quantidade não é um terço da nossa população carcerária não é desculpa eu vou me estender um pouco na palma porque eu quero dizer isso sabe a OMS acabou de lançar em 10 de junho junho agora 2021 um documento maravilhoso que fala da importância de substituir o hospital que a pessoa vem falar de ciência poxa vida gente eu sei que eu sei que o governo federal não considera nada que a OMS fala mas daí de mentir que usa ciência é isso eu que sou usuária eu 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 tinha live tinha governo da Coreia do Sul se comprometendo a construir serviço de Capes de Índia Costa Rica de várias orientações de vários pontos do mundo gente isso é uma vergonha que a gente vive sabe e esse pedido de interdição esse pessoal isso não é ético isso é antiético o número de usuários que perderam o sono que chegaram desesperados no serviço com medo do serviço de fechar o número de usuários eu cheguei numa reunião de conselho distrital gente uma usuária sabe o que ela disse que ela prefere morrer do que voltar para o galo você acha que é normal botar as pessoas nesse nível de estresse nesse nível de ansiedade essa pessoa não cuida não gente pelo amor de Deus eu estou trazendo aqui desculpa estender meu tempo mesmo acho isso muito sem graça mas para trazer a realidade de quem vive esse serviço que está desesperado mas assim está apreensivo esse negócio gerou sofrimento mas gente não caiam em dados que não existem se vocês quiserem deputados nós podemos conversar não é Bia a gente intermedia uma reunião aqui a gente pega esses documentos todos que nós estamos citando esses dados todos podemos fazer um levantamento mostrar para vocês que especialmente ser sano atende a crise você já viveu crise querido eu já poxa vida ah pelo amor de Deus olha essa cara de pau sim desculpa o termo mas poxa vida falar na cara de um doaro que sofreu crise que foi atendido no ser sano que ser sano não atende crise bem que atendimento no outono ser sano o que é isso de onde vocês tiraram esse trem desse isso é falta de vergonha tem coisa que falta no ser sano mas não são essas coisas falar que não tem médico a noite no ser sano não tem presencial mas tem retaguarda vai ter um cartão de medo olha um décimo nem um décimo das pessoas que estão morrendo de covid tem atenção médica que o usuário do ser sano tem a noite porque tem uma equipe tem duas equipes de sup que faz ronda que acompanha todos os casos que faz desculpem todos os casos que estão lá no pernoite todos na transferência de equipe todos não tem isso nem no TI de lugar aí então não mentam não mentam porque vocês não enganam quem usa os filhos vocês estão enganando quem não conhece tá isso é muito respeitoso enfim obrigada obrigada Laura agradeço muito a sua presença e participação aqui conosco na audiência eu passo agora para as considerações da Lourdes Aparecida Machado ela é presidenta na verdade ela está aqui ela é presidenta do Conselho Regional de Psicologia mas ela está aqui representando o Ederson que é o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde então Lourdes te passo para as suas considerações então eu cumprimento o presidente Choso Magalhães a deputada Beatriz Serqueira e presidente de Artente Parlamentar Mineira em defesa da revolta psiquiátrica e de uma forma muito especial cumprimento os usuários e familiares dos sessões de Belo Horizonte como a Bia falou atualmente eu estou na presidência do Conselho Regional de Psicologia e na mesa diretora do Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Estadual de Saúde tem uma comissão estadual de reforma psiquiátrica eu acho que esses dados são importantes para subsidiar um pouco o que eu vou dizer esse indicativo de interdição ética proposta pelo Conselho Regional de Medicina no Sessão de Belo Horizonte é o motivo disso dessa nossa audiência é o motivo também de uma carta que nós vamos divulgar hoje que os conselhos da área de saúde escreveram e eu queria ressaltar a Bia a Assembleia Legislativa essa audiência e esse espaço democrático que vem sendo respeitado e eu espero que a audiência amanhã na Câmara Municipal também faça uma composição com os diversos atores dessa política que nós também sejamos convidadas e convidados para estar amanhã na Câmara Municipal de Belo Horizonte bom como o Bruno já falou essa denúncia ela não foi encaminhada e nem foi discutida no Conselho Municipal de Saúde nem no Conselho Estadual de Saúde e eu queria trazer para os senhores e senhoras em especial as apresentações aqui das corporações médicas que em Minas Gerais a gente tem uma política de saúde mental aprovada ela passou numa resolução e temos também uma resolução do Conselho Estadual de Saúde do dia 10 de outubro de 2016 de agosto de 2016 e uma deliberação da CIBSUS de 19 de outubro de 2016 esses documentos estão disponíveis e essa política de saúde mental fala desse tratamento nos serviços substitutivos e de uma rede muito potente aberta e comunitária nós temos 40 anos de uma política potente e agora o Ministério da Saúde que bom que tem representantes do Ministério da Saúde nessa live sem conversar com os diversos atores quer mudar uma política de 40 anos porque até bem pouco tempo atrás a política nacional era discutida observando todas as diretrizes do SUS ouvindo os atores inclusive o Conselho Nacional de Saúde e recentemente foi aprovada uma portaria eu estou com ela aqui 3588 onde só uma categoria só uma corporação foi ouvida em especial a Associação Brasileira de Psiquiatria a gente lembra que na época da aprovação dessa portaria a voz do presidente do Conselho Nacional de Saúde foi cerceada e ela não foi discutida com ninguém então a gente questionou e vem questionando ao longo desse tempo qual de fato é o papel do Ministério da Saúde quando se tem um trabalho útil profissional e apenas uma corporação é escutada onde só uma profissão é ouvida na construção dessas políticas e também queria dizer porque nós no Conselho Estadual acompanhamos de uma forma muito presencial inclusive a questão do galgo veloz do fechamento dos leis então o que nós chegamos à conclusão para aprovar na plenária do Conselho Estadual é o alto custo de uma pequena oferta assistencial então o Hospital Galvo Veloso tornou-se um serviço de pouca relevância para a atenção em saúde mental em Minas Gerais e exigia recursos financeiros significativos para sua manutenção então para prestar assistência restrita a um número pequeno de usuários o que nós tínhamos um custeio de 120 leitos de internação cerca de 10 atendimentos dias na urgência e uma média mensal esses dados estão aí pode repassar para os senhores uma média mensal nos dois primeiros meses de 2020 de 2 milhões e 982 quase 3 milhões né ele contava com 358 trabalhadores tinha 106 pacientes internados e realizava atendimento a 213 pacientes na urgência ou seja isso mês ou seja cerca de 10 pacientes dia por 3 milhões né bom qualquer hospital manter qualquer hospital com uma despesa mensal dessa magnitude né não se justifica nem do ponto de vista econômico nem do ponto de vista técnico assistencial muito menos falando de um hospital psiquiátrico né e que esse hospital à época seria utilizado aí para resolver um outro problema né que nós tivemos né e temos ainda que é a questão da COVID um outro ponto né talvez se o CRM e aqui eu aproveito a presença da presidenta do CRM aqui né se o CRM tivesse ocupando a sua cadeira no Conselho Estadual de Saúde com certeza estaria por dentro de todas essas discussões né o CRM não participa das reuniões não participa de nenhuma ação né não esteve com a gente no Conselho Estadual compondo equipe de vistoria em comunidades terapêuticas essa sim né em todas as vistorias que nós participamos em todos os relatórios construídos tem violação de direitos são entidades privadas né com violação de direitos as que nós fizemos vistoria e temos relatório então a gente reitera né a esfera pública né a gente lida com o desfinanciamento os escassos recursos ainda estão sendo direcionados para entidades privadas e violadores de direitos então eu queria fazer um convite público aqui né dentro dessa audiência para que o CRM ocupe a sua cadeira no Conselho Estadual de Saúde e venha discutir com a gente de uma forma cotidiana os problemas de saúde de Minas Gerais né dessa forma talvez a gente estivesse aqui né talvez evitando essa audiência pública porque no momento que o CRM participasse com a gente da Comissão Estadual de Reforma Psiquiátrica né participasse com a gente das plenárias do Conselho Estadual de Saúde muitos desses problemas não estariam acontecendo e como né a gente ouviu ontem eu achei assim muito interessante né que o CRM está ultrapassando o seu poder eu estou dizendo isso porque na presidência de um conselho profissional a gente sabe até onde vai as nossas competências e não é competência de um conselho profissional de legislar sobre uma política pública esse papel é sim dos conselhos de saúde né e que estão aí na nossa constituição quando se constitui SUS e constitui o controle social é nesse sentido né ouvi ontem de um ex-coordenador do 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 Ministério da Saúde da Saúde Mental da Coordenação Nacional de Saúde Mental Médico que existe uma exorbitância das funções do CRM então a gente tem que ressaltar o trabalho em equipe somos diversas profissões como essa carta que depois o Fabrício né representando aí essas profissões vai ler para nós são diversas profissões que estão inseridos no SUS e também dentro dos CAPS dentro do CERSAN não pode se esperar que uma só profissão tente dizer né de uma política existem problemas os problemas existem então vamos conversar sobre isso de fato né nos nos espaços democráticos nos espaços colegiados que são os conselhos de saúde então Sibeli publicamente aqui reitero o convite do Conselho Estadual de Saúde para que o CRM ocupe de fato o seu espaço no controle social para que a gente possa discutir as políticas públicas no lugar que elas devam ser discutidas e não dentro de gabinetes e dizer para finalizar minha fala que o SUS que a gente quando a gente defende a reforma psiquiátrica a gente defende o SUS e que o SUS não foi construído em gabinetes ele foi construído nas lutas populares e é isso que a gente está fazendo nós estamos aqui para defender a política mais potente que existe nesse país que é a reforma psiquiátrica muito obrigada Lourdes nós que agradecemos eu vou registrar aqui mais algumas participações no chat a Ana de Belo Horizonte ser sã sim hospitais psiquiátricos não Tatiane de Belo Horizonte belíssima exposição Dani fica claro que fique claro que não precisamos apenas de mais médicos mas de todas as categorias profissionais de nível médio e superior que compõem a nossa guerrida rede de saúde mental não manicomial Fernanda de Belo Horizonte Fernanda Cásio de Belo Horizonte a política de saúde mental de Belo Horizonte é referência no Brasil e no mundo os ser sãs precisam ser fortalecidos e não atacados manicômios nunca mais Valéria Guerra de Belo Horizonte excelentes explanações a deputada Beatriz Sergueira e da vereadora Macaé que desvelam interesses corporativos e mercantilistas na postura de ataque à rede mineira de serviços substitutivos adotada pelo Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais defendemos o cuidado humanizado inclusivo integral vou passar para as considerações agora do Fabrício Ribeiro que é conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais da 4ª Região Fabrício obrigado pela presença com você a palavra boa tarde a todos e todas ficamos muito satisfeitos de poder estar nesse espaço democrático defender uma política pública tão importante nessa casa e que essa carta que eu vou ler aqui agora que representa quatro conselhos que eu cito ao final possa ressoar em todos esses que não estão entendendo que o tratamento de Belo Horizonte é referência ele precisa de ser respeitado e ele tem um lugar na política nacional então nota de posicionamento dos conselhos da área de saúde as profissões da área de saúde signatárias dessa carta vem posicionar-se contra o indicativo de interdição ética proposta pelo Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais nos centros de referência em saúde mental o CERSANS de Belo Horizonte tal intervenção foi notificada a Secretaria Municipal de Saúde no último dia 20 de julho de 2021 considerando vistorias realizadas durante o ano de 2020 é legítimo a intenção de um conselho de classe preocupar-se com as condições de trabalho dos profissionais que orienta e fiscaliza porém ao longo do processo ficou nítida que a intenção do CRM é a disputa de narrativa ou seja são contra o modelo assistencial que preconiza o trabalho multidisciplinar aberto inserido na comunidade e dentro das diretrizes do SUS a ideia de uma interdição ética coloca em questão uma política de atenção à saúde mental e não somente as condições de trabalho de equipe médica dos serviços substitutivos de Belo Horizonte tal intervenção ética não foi encaminhada ao conselho municipal de saúde como já citado aqui local de construção debate e decisão das políticas públicas de saúde ao que se refere à política de saúde mental em Belo Horizonte soma-se aos questionamentos da forma de atuação o fato de que os profissionais médicos que trabalham no CERSANS em sua maioria não foram consultados quanto a este ato sublinha-se ainda que não faz parte dos conselhos de classe regular as políticas públicas prerrogativa que escapa a qualquer autarquia profissional atualmente a rede de atenção psicossocial de Belo Horizonte conta com cerca de 283 pontos de atenção e quase 3 mil profissionais profissionais das mais diversas formações que compõem um trabalho multiprofissional tratamento que se estabelece nas premissas da territorialidade dignidade da pessoa humana tratamento que visa a reinserção da família geração de trabalho e renda de forma comunitária assim são os serviços da RAPS territoriais e de base comunitária de oferta de cuidado em liberdade cuidado artesanal construído a várias mãos nesse sentido acreditamos que nenhuma intervenção deverá ser defendida e proposta sem dialogar com tantas outras profissões que compõem a oferta de cuidado a partir de uma lógica centrada no usuário muito menos quando esta intervenção tem efeitos negativos para os usuários da rede comprometendo o seu trabalho comprometendo o seu tratamento como é o caso aqui em questão a horizontalidade é o ponto fundamental na política de saúde mental antimanicomial incluindo diversos atores gestores trabalhadores e usuários deve-se considerar que a interdição ética proposta pode tirar os diversos profissionais dos pontos de trabalho provocando desassistência inaceitável nesses serviços a intervenção que o CRM MG propõe não interfere somente na atuação dos profissionais de sua categoria mas mudaria o modelo de assistência que BH construiu há tantos anos modelo esse reconhecido nacional e internacionalmente frente as diversas agências de saúde muitas delas aqui citadas na nossa audiência um retrocesso no modelo do SUS na saúde coletiva tensionando para fortalecer um obsoleto modelo biomédico nesse sentido a intervenção do CRM MG nos aproxima muito mais da desconstrução do modelo de saúde mental reformista centrada no sujeito que trata e muito menos preocupado com os profissionais médicos já vou encerrar trabalhamos em defesa de uma atuação multiprofissional contrário a qualquer corporativismo em detrimento do trabalho multiprofissional defendemos que as profissões precisam construir intervenções integradas articuladas de modo interdisciplinar o trabalho em saúde mental pelo que preconiza o SUS nenhuma profissão decide a política pública cabendo aos conselhos municipais de saúde papel decisório quanto a essa pauta a reforma psiquiátrica consolidada no Brasil estabelece em seus princípios uma mudança de paradigma implicando os vários saberes na construção do trabalho mas cabe destacar a importância reservada a voz dos usuários protagonistas nesse processo inclusive com cadeira assegurada nos conselhos de saúde os conselhos profissionais abaixo relacionados não compactuam com o desmonte da RAPS como propõe o CRM-MG em nome de uma suposta intervenção ética finalizando as intervenções éticas acontecem nos espaços democráticos de direito onde todos podem posicionar-se frente à condução de uma política de saúde mental intervenções de gabinete não representam esta rede viva e cidadã elaborada por muitas mãos as políticas públicas precisam se nortear pela ética do cuidado como a RAPS de BH tem preconizado ao longo dessas décadas assim nessa carta o conselho regional de psicologia conselho regional de fisioterapia e terapia ocupacional conselho regional de serviço social de Minas Gerais e o conselho regional de farmácia de Minas Gerais agradeço o momento é aqui nessa audiência pública espero que a gente siga lutando por esse modelo que vale muito a pena e eu faço das palavras de Laura Fusar que me representa aqui nesse momento usuária da rede de saúde mental Fabrício muito obrigada pelo seu debate pelas contribuições eu vou convidar agora para fazer uso da palavra a Júnia Célia de Medeiros presidenta do conselho regional de farmácia de Minas Gerais para que ela traga as suas considerações Júlia o seu áudio para a gente aqui consegue estar fechado Júnia Célia está escrito na Júnia Célia Oi te escutamos com a palavra por favor muito obrigada gostaria de saudar a nossa requerente dessa audiência deputada Beatriz Serqueira em nome de quem eu saúdo todos os trabalhadores usuários do SUS presentes aqui e os demais colegas presidente dos conselhos e demais participantes da sociedade Inicialmente queria falar do nosso conselho regional de farmácia que é uma autarquia pública federal criada pela lei 3820 com finalidade de zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina de classe dos que exercem a profissão farmacêutica O CRF tem uma autonomia administrativa e responde pelos interesses da classe farmacêutica de todo o estado de Minas Gerais e tem pautado sua atuação em defesa do SUS e das políticas sociais que valorizam a pessoa humana suas liberdades e autonomia com isso o CRF MG luta pela inclusão da assistência farmacêutica e por conseguinte do farmacêutico em todos os municípios mineiros seja na gestão ou diretamente nos serviços a fim de proporcionar ao cidadão acesso ao medicamento e aos serviços de saúde com qualidade com informação e com cuidado sendo assim não há outro caminho mais certo do que o fortalecimento das políticas de saúde que valorizam o usuário de um serviço de saúde e dessa forma a rede de atenção psicossocial de Belo Horizonte prestam um grande serviço ao disponibilizar equipamentos de saúde ao cerca de 283 pontos de atenção e quase 3 mil profissionais a essa população de Belo Horizonte historicamente a função do farmacêutico foi sempre relacionada com a dispensação de medicamentos industrializados e magistrais mas com a implantação do SUS e por consequência o incremento de demandas principalmente de tecnologias o farmacêutico passou a atuar em diversas áreas de produção de dispensação de medicamentos de pesquisa de serviços transformando assim seus conhecimentos entretanto o mais marcante foi a sua atuação em equipes multiprofissionais ou multidisciplinar que vem sendo adotados em muitos serviços de saúde nós temos exemplos de colegas farmacêuticos que participam no SERSAM inclusive ganharam prêmios do Ministério da Saúde com rodas de conversa e participando de uma forma multidisciplinar com as equipes de saúde o atendimento de referência nos CAPES ele é colaborativo organizado por meio de profissionais ou equipe de referência cujo funcionamento se fundamenta na construção conjunta de um projeto terapêutico individual para o paciente dessa forma além dos profissionais que constituem a equipe terapêutica tradicional inclui-se o farmacêutico que desenvolve ações pertinente a atenção farmacêutica individualmente atende junto à equipe de saúde e na gestão do estoque de medicamentos dos CAPES lembrando que a atenção farmacêutica é a prática no qual o paciente que é o principal beneficiário das ações do farmacêutico e é de suas atitudes comportamentos compromissos e valores éticos funções conhecimentos responsabilidades na prestação da farmacoterapia tem o objetivo de alcançar resultados terapêuticos definidos na saúde e na qualidade do serviço o farmacêutico pode realizar individualmente o atendimento com a prática da farmácia clínica orientando o usuário uma vez que é comum a polifarmácia e dessa forma pode identificar os problemas relacionados ao medicamento ao uso abusivo de medicamento ou até ao seu não uso além disso o farmacêutico pode contribuir realizando as oficinas terapêuticas as rodas de conversa com os pacientes sobre medicamentos é o que eu já dei o exemplo aqui no Sessão de um município uma vez que a classe farmacêutica esteve sempre na vanguarda dos movimentos sociais na defesa da saúde pública da solidificação do sistema único de saúde dentre outras políticas sociais atual diretoria do CRFMG da mesma forma das gestões anteriores apoiam a política nacional de saúde mental que busca consolidar o modelo de atenção aberta de base comunitária com respeito a dignidade da pessoa humana e que mantém sua convivência no seio da família é importante garantir a livre circulação das pessoas com problemas mentais pelos serviços pela comunidade e pela cidade tendo como referência a rede de atenção psicossocial onde tem acesso a profissionais de saúde das mais diversas formações que compõem o trabalho multiprofissional a diretoria do conselho regional de farmácia que representada por miniciato considera prematuro e contraditório quaisquer intervenções que dizem comprometer o atendimento do cidadão já estou acabando com sofrimento mental uma vez que a interrupção do seu tratamento produz consequências inimagináveis aumentando a angústia dos familiares defendemos uma atuação multiprofissional e reafirmamos que os princípios da luta antimonicomial e da reforma psiquiátrica e acreditamos que o local apropriado para discutir e modificar políticas de saúde é junto ao controle social que tem um papel decisório através de seus representantes constituídos no conselho municipal e no conselho estadual de saúde muito obrigada Júnia muito obrigada eu quero agora convidar para suas considerações a Vera Maria Veloso Prats médica psiquiatra integrante do médicas e médicos pela democracia Vera bem-vinda com você a palavra para suas considerações Boa tarde a todas e todos que eu gostaria primeiro de agradecer ao presidente da Assembleia de Minas Gerais e a deputada principalmente a deputada Beatriz Serqueira por estarmos proporcionando esse espaço de fala tão importante para a gente eu estou aqui representando então a Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia mas também dois outros coletivos de médicos progressistas que são a Rede Nacional de Médicos e Médicos Populares e o Movimento Psiquiatria Democracia e Cuidado em Liberdade eu sou médica psiquiatra há 30 anos assisto dezenas de pacientes diariamente sendo que há 26 anos eu atuo na Rapids de Belo Horizonte e 10 deles trabalhei em inserção e posso afirmar que é muito enriquecedor esse trabalho feito a várias mãos dessa rede com parcerias múltiplas trocas contínuas pontos saberes criatividade escuta cuidadosa afetuosa de nossos usuários escolhi trabalhar no SUS eu tenho enorme orgulho de ser médica do SUS atendo consultório mas a experiência do trabalho no SUS é ímpar quem tem é uma experiência que o médico que aplica só nessa iniciativa privada jamais terá e nós médicos progressistas defensores do SUS ficamos todos estarecidos ao ter uma notícia através da mídia e da nota do CRM que ameaça de interdição o trabalho dos colegas nos cercanos da cidade nós não somos higienos é muito óbvio que o intuito é desconstruir uma rede de atenção psicossocial uma rede que referência nacional até mesmo mundial nos cuidados com as pessoas com sofrimento mental sejamos francos a gente sabe que a Associação Brasileira de Psiquiatria e o CRM sempre se posicionaram contra os avanços da reforma psiquiátrica brasileira e os princípios da luta antimanicomial se houve conversa prévia com a Secretaria de Saúde desconheço mas ficou aqui muito claro que não houve debate prévia com a sociedade em um único ato o CRM colocou em risco assistência a milhares de usuários da RAPS em sofrimento mental grave e agudo que aqui se manifestou favorável a esse modelo atropelou o Conselho de Controle Social do SUS desrespeitou os vários movimentos sociais envolvidos com cuidado de saúde mental ignorou os avanços constituais do SUS e extrapolou prerrogativos legais e intimida médicos que no legítimo exercício de suproposição atuam no CERSAN também conosco com nós médicos da RAPS não um prédio se já sabíamos há algum tempo que evidências científicas indicam que os resultados do tratamento em serviços territorializados abertos são muito mais efetivos que o tratamento dos obsoletos hospitais psiquiátricos mais recentemente a Organização Mundial de Saúde consolidou esse estendimento em junho de 2021 a OMS soltou uma recomendação de que a assistência em saúde mental tradicionalmente focada em hospitais psiquiátricos seja substituída não é fazer associação não seja substituída é isso que a OMS fala pela assistência em serviços comunitários atenção à saúde mental recomendada nas novas orientações deve ser prestadas na comunidade e não em serviços fora do seu bairro distante da sua residência ou outro município não na comunidade um paciente convivendo na comunidade não deve abranger apenas a atenção saúde mental mas o apoio à vida cotidiana ou seja não deve trancar o paciente longe da família longe da comunidade facilitando o acesso à moradia e vínculos com serviços de educação e emprego o Brasil é sim referência mundial no assistência em saúde mental mas não com os seus outros estais psiquiátricos ele é com referência exatamente pelas RAPs brasileiras que são citadas nessa recomendação da OMS parece também existir aqui eu fico muito preocupada com alguns presentes uma grande ignorância do que vem a ser a RAPs de Belo Horizonte os Cessãs não fazem matriciamento em saúde mental não gente quem faz isso são meus senhores são as equipes de saúde mental nas unidades básicas de saúde sim o Cessãs há quase 30 anos nós atendemos milhares de casos de adoecimento mental grave Cessãs não é ambulatório Cessãs atende caso grave gravíssimo o Cessãs atende urgências psiquiátricas de todas as ordens com portas abertas não é um trabalho fácil é um trabalho desafiador é um trabalho delicado e muito compensador muito recompensador já? falei nada? vou pular aqui sim outra coisa que eu acho que é importante esclarecer algumas coisas no Cessãs nós não temos diretor clínico local mas nós temos uma coordenação não temos diretor clínico médico no local mas nós temos um coordenador médico o doutor Fernando Siqueira que está aqui e aí eu pergunto para o CRM será que vão também estão fazendo historias em todas as unidades básicas de saúde onde médicos trabalham sem um diretor clínico vão querer intergitar o trabalho de todos os médicos das unidades de saúde das UPAs de Belo Horizonte o Cessãs tem o apoio do médico no funcionamento noturno ele tem o apoio do médico na UPS no SUP o médico por atendimento virtual atendimento à distância que já foi regulamentado inclusive pelo CFM e a possibilidade de se dirigir para atendimento físico no Cessãs ele pode tem leitos no SUP para aqueles pacientes que não podem prescindir do cuidado intensivo do médico presente nas 24 horas tem leitos psiquiátricos para internação em hospital psiquiátrico sim o ARAPS não é só a RAPS são vários pontos na rede e que na sua totalidade no seu conjunto a gente prescinde dos hospitais psiquiátricos sim o hospital psiquiátrico não é modelo nunca foi modelo de eficácia muito antes pelo contrário modelo de violação de direitos humanos de privação de liberdade de maltratos não existe argumento científico clínico financeiro ético que possa justificar sua existência muito menos reabertura de leitos nem se a gente maquiar ele e tratá-lo como humanizado os vícios que existem ali a lógica que sustenta continua e continuará a mesma porque é isso que criou e manteve esse hospital psiquiátrico finalizando gostaria de deixar claro que existe um número significativo de médicos mineiros que repudia essa ameaça de negociação e que apoia integralmente os princípios que não tem a luta humanicomial e a reforma psiquiátrica brasileira clamamos ao CRM que volte seus olhos a seríssimas denúncias de maltratos e violações de direitos humanos em comunidades terapêuticas e reconhecendo as várias falhas e as dificuldades de CERSAN e da RAPS consequente ao sucateamento do SUS pelo sufocamento financeiro pelo qual vem passando com precarização e falta de recursos humanos e materiais não só no CERSAN ou CAPS mas em toda a rede SUS gostaríamos muito convidando o CRM preocupado em preservar o exercício da boa medicina como vem a ser sua função constitucional a se juntar a nós coletivos de médicos e médicos progressistas na luta pela derrubada do teto de gastos permitindo o melhor financiamento do SUS a real melhoria da assistência em saúde mental e em saúde geral no estado dentro sempre tendo em vista as melhores evidências científicas e de acordo com as melhores orientações da OMS OPAS Manicome nunca mais Viva o SUS Muito obrigada Vera pela sua presença pela sua contribuição ao debate eu quero chamar agora a Catarina Nascimento que é terapeuta ocupacional da rede de saúde mental e integrante da rede nacional internúcleos de saúde antimanicomial Catarina muito obrigada pela presença você a palavra para trazer suas considerações Boa tarde vocês me ouvem? Sim Saudações antimanicomiais e antiproibicionistas eu saúdo a deputada Beatriz Serqueira e a mesa na pessoa da querida Laura Fuzaro parabéns pela coragem e por essa fala que encanta tanto a gente eu me chamo Catarina Albertina essa terapeuta ocupacional como foi como foi dito aqui represento aqui a rede nacional internúcleos de luta antimanicomial a Reinila faço parte do núcleo estadual de Pernambuco o libertando subjetividades e gostaria de agradecer o convite para participar desse debate para mim é uma honra falar em nome de um movimento que tem uma enorme contribuição para o fortalecimento da reforma antimanicomial brasileira bom o nosso papel aqui é de defesa do óbvio mas infelizmente estamos em tempos sombrios em que defender o óbvio é uma urgência e necessidade vital para a continuidade de uma história de garantia de direitos e de políticas centradas em pessoas e não em interesses nebulosos e corporativistas ontem no ato público virtual promovido pelo bravo fórum mineiro de saúde mental o ex-ministro da saúde Alexandre Padilha foi certeiro ao afirmar que a rede de atenção à saúde mental de Belo Horizonte é uma referência fundamental para o Brasil a rede de Belo Horizonte é uma rede potente que prescinde de hospital psiquiátrico e por isso incomoda tanto que diz sim cotidianamente ao cuidado em liberdade e que mostra que é possível abandonarmos as estruturas manicomiais e a lógica manicomial em nome de um modelo territorial que cuida de sujeitos de direitos com foco em sua liberdade e autonomia que tem a pessoa em sofrimento psíquico como centro do debate e das ações dessa rede rede que aliás abrange uma população de mais de 2 milhões e meio de pessoas é impressionante o alcance e a capacidade de cuidar de tanta gente de forma singular e em liberdade cada pessoa atendida na rede de saúde mental de Belo Horizonte é atendida de forma única porque essa rede fez uma escolha por abandonar as formas retrógradas massificantes e despersonalizadas de cuidado aqui em Pernambuco nós lembramos de nossa história uma história marcada por muitos hospitais psiquiátricos mas o Brasil inteiro lembra e ainda se comove com as histórias do hospital colônia de Barbacena do recentemente fechado hospital psiquiátrico Galba Veloso todos eles carregam histórias muito parecidas de sofrimento de isolamento de cerceamento de liberdades de silenciamento de vozes e de apagamento de subjetividades de muita violência também física inclusive essa é uma história da qual não nos orgulhamos e para a qual não queremos retornar então é preciso dizer não às mínimas tentativas de retrocesso de retorno a essa história de dor e sofrimento porque há uma classe uma mínima parcela da sociedade brasileira que tem muita saudade desses tempos e que não aceitam de maneira nenhuma os nossos avanços o avanço do povo brasileiro o avanço da política de saúde e essas pessoas não têm o mínimo constrangimento de fazer a defesa do retorno a um caráter mercadológico de serviços de atenção à saúde mental porque elas veem a saúde como mercadoria eles enxergam as pessoas em sofrimento psíquico e aquelas que fazem algum uso problemático de drogas como fatia do mercado essas pessoas são as mesmas pessoas que não ficam constrangidas em defender ditadura militar fechamento do supremo tribunal federal não se constrangem em questionar um sistema eleitoral forte e consolidado como é o nosso sistema de urnas eletrônicas não se constrangem em fechar os olhos para a fome que voltou com toda a força a nosso país e que já entrou na casa de uma grande parcela da nossa população fecham os olhos também para o fogo que criminalmente queima nossas florestas não se constrangem em defender que crianças com deficiências não devem ser incluídas em escolas regulares e esse tipo de pensamento encontra suas formas para desmerecer uma história tão bonita de luta quanto a história da saúde mental mineira dessa RAPS que é modelo para o Brasil inteiro e para o mundo segundo OPAS segundo OMS é esse pensamento retrógrado violento ultrapassado com cheiro de coisa velha e segregador que devemos combater e é contra ele que resistiremos é contra ele que dedicamos nossos dias de luta concluindo o povo de Belo Horizonte pode ter a certeza que contará com nossa luta e resistência e que sempre reverenciaremos a história da reforma psiquiátrica antimanicomial dessa cidade SERSAN sim RAPS sim interdição não manicômio não vivo SUS viva a reforma psiquiátrica mineira viva RAPS e SERSAN e toda a rede de saúde de BH nenhum passo atrás de manicômio nunca mais catarina muito obrigado pela sua presença e participação conosco passar agora para a nossa próxima convidada que é a Dagmar Fátima que é do movimento Renova Galba antes me permita Dagmar vou fazer o registro de algumas participações conosco aqui pelo chat durante a audiência da Miriam que é de Belo Horizonte segundo ela mesmo com o fechamento do hospital psiquiátrico Galba Veloso Instituto Raul Soares único hospital psiquiátrico do SUS em BH atende em média 10 pacientes em 24 horas e não fica com 100% da ocupação mesmo tendo apenas 100 leitos se vocês tem coragem de dizer que o modelo de BH não dá conta não funciona ainda de acordo com a Miriam a Miriam diz viva o Fórum Mineiro de saúde mental resistência e luta sempre parabéns a vereadora Macaé por apontar o genocídio forçado pela segregação das pessoas nos hospitais psiquiátricos em nome da razão nenhum passo atrás manicômio nunca mais ainda a Miriam de Belo Horizonte onde estavam vocês quando milhares de pessoas morriam em hospitais psiquiátricos tão zelosos da ética foram os movimentos sociais antimanicomiais e as gestões que fizeram todo o enfrentamento necessário para interromper a carnificina são essas as contribuições dela eu passo agora para a Dagmar para que ela faça uso da sua palavra trazendo suas contribuições ao debate boa tarde a todos estão me ouvindo sim quero agradecer muito a oportunidade de participar deste momento é é a Miriam Guidi que colocou essas colocações Miriam só uma pergunta para você Serqueira bem não respondeu bem é o seguinte é eu vou começar dizendo viva o SUS viva mesmo o SUS é nosso é brasileiro viva o direito a todos de ter acesso a melhor assistência de saúde conforme as suas necessidades viva a RAPS porque tudo isso é nosso tudo isso é custeado pelos impostos que nós pagamos e que governo federal estadual e municipal pactuam para dar assistência isso tudo beira a perfeição respeito tudo isso de uma forma sem equívocos mas quando se diz eu não queria saber se foi a Miriam porque a Miriam se foi ela Miriam Guidi um abração para você amiga sabe assim temos divergências mil mas um afeto também que nós sabemos que existe bem o que que acontece quando se diz que o hospital Raul Soares está com baixa ocupação ou que está dando conta plenamente estão passando uma informação que tem atrás de si alguns entraves por exemplo limitações de acesso a municípios do interior que tem um CAPS funcionante CAPS 3 limitação de acesso na gestão das equipes com relação a encaminhar pacientes com indicação de internação certo então essa colocação do baixo número de leitos no hospital Raul Soares ela é equivalente a que nós vivenciamos dentro do hospital Galvo Veloso em que fez-se uma estrutura pedindo que nós reduzíssemos as internações naquele momento de uma forma bastante acirrada porque estava iniciando a pandemia que nós construíssemos ali um espaço para acolher pacientes psiquiátricos com indicação e com necessidade de internação psiquiátrica para que tivesse uma quarentena e tratamento e de acesso ao COVID com isso nós fizemos uma redução né uma redução dos internamentos e aí a FEMIG entrou com essa colocação de que nós tínhamos baixa ocupação não é o real quem quiser tem acesso pegue a lista de ocupação dos hospitais da FEMIG do ano de 2018 2019 vai encontrar a realidade então nós temos aqui eu diria assim um poliedro com várias facetas que cada um de nós está tentando e está enxergando e nós somos aqui todos profissionais sabe assim nós queremos o melhor para o nosso paciente todos nós estamos aqui dedicando o nosso tempo o nosso trabalho todos os nossos conhecimentos em busca do melhor para a assistência só que cada um de nós está enxergando um poliedro uma faceta do poliedro só e o meu convite nesse momento é que vamos buscar o todo e o todo é respeitar a RAPES completa respeitar todos os que seria a atenção básica a atenção secundária que está aí o CERSANS ou CAPES que são de importantíssimo muito importante mesmo mas também respeitar os casos que tem necessidade que tem indicação e que devem ter acesso por direito como brasileiros a internação seja ele de qual classe social ele for certo o SUS é para todos nós brasileiros qualquer um de nós pode em algum momento da vida ter que ser socorrido pelo SUS mesmo sendo da classe mais alta possível então nós temos que ter respeito para com o SUS e respeito para com a RAPES no todo gente vamos pensar nós não podemos ver a coisa de uma forma fragmentada nós temos que ver de uma forma complementar certo a equipe é fundamental e só acolhendo aí a colega que é de fora terapeuta ocupacional você está equivocada com relação ao Galba o Galba tinha uma equipe extremamente bem organizada com todos os profissionais com uma capacidade de interlocução excelente em todos os níveis da equipe e excelente também com os outros dispositivos nós tínhamos uma interlocução excelente com o CERSANS nós tínhamos uma interlocução apesar das dificuldades administrativas certo mas tínhamos boa interlocução com o CERSANS sim certo tínhamos ótima interlocução com os CAPES das cidades do interior com PSF do interior então nós temos que nos despir de um pouco de ideologia e buscar o que é melhor para cada paciente em cada momento da vida do paciente quando a gente fala luta antimanicomial eu acredito que aqui não tenha ninguém que seja a favor de manicômio gente que isso e eu participei disso quero dizer que rapidamente eu trabalhei no Raul Soares eu fiz residência no Raul Soares eu trabalhei em CAPES em contagem durante um bom tempo trabalhei em ambulatório trabalhei no hospital Galbo Veloso e todos eles têm valor certo o CAPES é um espaço maravilhoso e quando a gente respeita a colocação do Conselho Regional de Medicina é porque tá bom mas pode estar melhor certo e cabe a cada dispositivo fiscalizar aquilo que é de direito e de obrigação certo a instituição que tem por função fiscalizar e não faz está sendo omissa e nós não podemos mais pactuar com a missão gente nós estamos aqui em prol da boa assistência psiquiátrica psiquiátrica em todos os níveis da boa assistência da psicologia da terapia ocupacional da enfermagem de todos os técnicos que juntos fazem um acolhimento adequado a cada situação de crise pode ser uma crisezinha que a gente consiga se resolver numa tensão básica no posto de saúde que ótimo maravilha mas nós vamos ter casos que demandam uma equipe mais consistente e um ambiente mais protetor para aquele momento hospital verdadeiro hospital psiquiátrico é inclusivo por quê? porque ele trata a crise de uma forma rápida a gente não ficava lá no hospital a média de internação lá em torno de 15 dias no máximo para casos gravíssimos estourando um mês para casos muito graves comorbidades várias então nada mais inclusivo do que tratar uma crise evitar os danos advindos dela e devolver esse paciente junto com a sua família lá inclusive a família ficava junto com o paciente gente vocês não tem a noção do que que Minas Gerais perdeu certo do que foi perdido aliás não perdeu porque eu considero que o governo estadual e assim como o governo de Belo Horizonte devem o retorno das atividades do hospital galveloso como um dispositivo que junto aos outros pode melhorar a assistência psiquiátrica em Minas Gerais não vejo defeito nenhum no ser sãs mas pode ter mais um dispositivo a ajudar desculpem o tempo mas assim é muita coisa para falar e nós temos muita obrigação para com isso abraço a todos nós que agradecemos obrigada nós que agradecemos o que eu vou combinar é que nós vamos dar continuidade a essa audiência com novo requerimento apresentado por mim para que nós possamos dar continuidade às discussões essa foi uma audiência que no final teve 30 convidados então de fato é impossível primeiro ouvir todos segundo ouvir todas as pessoas com o tempo necessário para que elas possam trazer toda a avaliação e todo o seu conteúdo então eu já vou deixar esse encaminhamento porque eu vou finalizar essa audiência às 18 horas e por ventura quaisquer que queiram fazer uso da palavra e não façam nós vamos dar sequência em nova audiência pública aqui acho que as discussões trazidas as contribuições que estão muito ricas com muita participação no chat vão nos guiar de modo que nós possamos continuar as discussões no âmbito da Assembleia Legislativa e inclusive através da frente parlamentar proposta aqui por nós da luta antimanicomial aqui na Assembleia Legislativa então já fica o meu compromisso de dar continuidade a essas discussões chamando outras pessoas entidades entidades que estiveram conosco aqui para dar continuidade aos trabalhos eu passo para as considerações da Luciana Charmone que é presidenta do Conselho de Saúde Mental da OAB Minas Gerais para as suas considerações Luciana por favor Boa tarde a todos e todas vocês conseguem me ouvir? Sim Sim primeiro eu quero agradecer o convite para poder participar desse importante debate social ainda que tenhamos recebido em cima da hora e que tenhamos observado também a inversão da pauta eu agradeço muito a oportunidade aqui de falar em nome da Comissão de Direito e Saúde Mental da Ordem dos Advogados do Brasil para poder otimizar o meu tempo eu vou fazer uma leitura de um documento que nós já emitimos é um parecer da Comissão de Direito à Saúde Mental sobre o atual contexto de saúde mental no município de Belo Horizonte e Estado de Minas Gerais e é importante porque aí eu aproveito a oportunidade também para poder esclarecer ao doutor Fernando Siqueira qual é o interesse da OAB na saúde mental de Belo Horizonte a Ordem dos Advogados do Brasil tem como função a defesa da Constituição da Ordem Jurídica do Estado Democrático de Direito dos Direitos Humanos e da Justiça Social não é recente o interesse da nossa instituição pelo direito à saúde mental merecendo destaque o protagonismo da entidade ao enfileirar-se na luta antimonicomial dos anos 90 dando importante contribuição ao advento da lei número 10.216 de 2001 naquele momento as preocupações se davam em dar uma atenção diferenciada às pessoas acometidas por transtornos mentais e os tratamentos médicos e jurídicos a elas dispensados em 2019 ao AB de Minas Gerais através da criação de sua vanguardista Comissão de Direito à Saúde Mental deu mais um importante passo na direção do necessário reconhecimento da importância da saúde mental voltando olhares à quase invisibilidade dos sofrimentos que afetam cada vez mais um enorme contingente de pessoas que merecem especial atenção de diversos setores da sociedade inclusive e principalmente dos operadores do direito desde o início dos trabalhos da comissão acompanhamos o aumento significativo dos casos de adoecimentos mentais suicídios cada vez mais recorrentes em nossa sociedade o que tem se agravado no contexto da pandemia e que consiste em uma preocupação mundial dos gestores de saúde lamentavelmente as estatísticas estão cada vez mais próximas de todos nós na contramão da realidade constatamos por parte dos gestores de saúde estaduais Minas Gerais e municipais Belo Horizonte uma grave negligência com o problema desde o fechamento do hospital Galva Veloso em março de 2020 eu não posso ignorar esse fato e das restrições impostas pelo poder público para o atendimento dos cidadãos belo-horizontinos no hospital Raul Soares da rede estadual além disso acompanhamos as recentes denúncias feitas por diversos profissionais de saúde médicos enfermeiros e farmacêuticos e também por familiares de pacientes sobre a precarização do serviço público de saúde mental prestados no CERSANS de Belo Horizonte que não contam com atendimento médico em horário integral nem com a estrutura adequada para o atendimento dos quadros mais graves e dos pacientes em crises agudas essa situação inclusive motivou o anúncio de uma intervenção ética pelo Conselho Regional de Medicina CRMMG já que os médicos que atuam no CERSANS não possuem condições de oferecer o tratamento adequado aos pacientes fato que vem sendo noticiado pelos principais órgãos de comunicação o Conselho Regional de Enfermagens de Minas Gerais CRMMG e aí professora Maria do Socorro dou voz ao CRMM aqui também também realizou fiscalizações nas unidades quando constatou a inexistência de enfermeiros nos finais de semana e plantões noturnos para supervisionar as equipes de nível médio o que resultou uma ação civil pública recentemente julgada procedente em primeira instância determinando a reserva na lei orçamentária de dotação suficiente para a contratação de enfermeiros em quantidade suficiente são graves os relatos de abandono de tratamento de falta de leitos especializados de administração de medicamentos sem o acompanhamento médico e até mesmo do uso de entorpecentes dentro das unidades além de atitudes de violência praticadas pelos pacientes contra si mesmos e terceiros que muitas vezes são tratadas como crimes e que se revelam no aumento de pacientes acometidos por transtornos mentais na população carcerária além disso é visível o aumento da população de rua na cidade sendo grande parte formada por pacientes e usuários de drogas que não recebem tratamento adequado reconhecemos a importância do centro de atenção psicossocial que incluem o CERSAM são os CAPS3 na rede de atenção psicossocial bem como o sucesso dessa metodologia no tratamento inclusive imunizado de diversos pacientes entretanto ressalvamos que o atendimento prestado apenas dos CAPS sobretudo quando não contam com o necessário acompanhamento médico não garante ao cidadão o pleno direito ao tratamento não se trata meramente de um parecer mas de uma interpretação literal da lei número 2.216 de 2001 que em seu artigo segundo inciso primeiro preconizou que são direitos das pessoas portadoras de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde consertando as suas necessidades além da literalidade do dispositivo mencionado toda a redação da lei 10.216 de 2001 é bastante clara no sentido de que o tratamento no CAPS preso com acompanhamento médico deve ser priorizado sem contudo deixar de reconhecer que os ambulatórios e hospitais são unidades de tratamento complementares e portanto devem coexistir dentro da rede proporcionando ao paciente o melhor tratamento e condições para seu diagnóstico cuja definição frisa-se é uma prerrogativa médica utilizando um raciocínio mais simples sugerimos a comparação com o serviço de saúde geral que oferece à população centros de saúde unidades de pronto atendimento e hospitais cada um com sua importância dentro do sistema e todos com a presença de médicos conduzindo o diagnóstico e prescrevendo o tratamento adequado já estou finalizando o que nos preocupa sobre a maneira e esse é o principal ponto da minha fala é que por trás dessa política de desassistência reside um discurso radical e falacioso fundamentado na luta antimanicomial com o que definitivamente não podemos compactuar a luta antimanicomial foi um movimento importantíssimo que preconizou a humanização dos tratamentos mas jamais a sua negativa e precarização porque a maior prisão de um paciente portador de qualquer transtorno mental é a própria doença senhores pois não existe liberdade sem o pleno exercício da saúde mental eu vou finalizar dizendo que eu lamento muito que a gente aqui não tenha discutido sobre orçamentos que a gente aqui não tenha discutido sobre casos de pacientes que tenha piora de seus quadros agravados ou até mesmo vem a óbito por problemas enfrentados a deputada Beatriz colocou aí no início até anotei que eu chamo uma fala muito importante que é importante a gente ouvir ter uma escuta com quem vive essa realidade eu vivo essa realidade eu sou advogada e eu atendo aqui no meu escritório pessoas que precisam recorrer à justiça por problemas decorrentes de adoecimentos mentais não tratados quando eu estiver saindo do meu escritório agora que não é na Savace mas quando eu estiver descendo o viaduto ali da Araguari eu vou me deparar com o problema da Cracolândia que é um problema que ele é visível então nós todos vivemos essa sociedade e por isso é tão importante essa escuta de todos os campos do saber porque penso que aqui a gente está na defesa da vida e da dignidade humana eu espero que nos próximos debates a gente consiga discutir isso de uma forma menos rasa e que a gente realmente possa falar da vida da saúde e da dignidade humana dos pacientes não vamos aqui ficar dando protagonismo para partidarismo sabe eu acho que o ponto não é esse a saúde mental ela tem que estar acima de qualquer tipo de ideologia a gente está falando aqui de vida e isso é muito sério muito obrigada boa noite a todos obrigada 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 vou passar agora para as considerações da Maria do Socorro que é vice-presidenta do conselho regional de enfermagem para que ela também traga as suas considerações boa tarde boa tarde a todos e todas boa tarde deputada Beatriz queira com muita seriedade compromisso que o conselho regional de enfermagem está presente nessa audiência e dado o adiantar da hora né nós que ficamos agora para o final não fomos prejudicados pelo contrário as falas complementares foram extremamente importantes inclusive para ratificar o meu posicionamento que essa discussão ela não pode caminhar por estratégias de oposições essa discussão ela precisa caminhar no espaço da construção de pontes porque afinal de contas aqui não é um cabo de guerra nós não podemos aqui acusar né ofender nenhum desses participantes desses membros dessa audiência me causou um certo estranhamento né pessoas chegando aqui falando de interesses inescrupulosos acusando né de uma forma é que não não me agradou porque eu estou aqui para contribuir em nome do conselho regional de enfermagem quero parabenizar as palavras de doutora Luciana de todos aqueles que antecederam e antecederam doutora doutora Beatriz representante hoje da classe política eu estou aqui para dizer a todos eu defendo o SUS nós defendemos o SUS nós defendemos a rede a reforma psiquiátrica nós defendemos a RAPS mas nós também defendemos o exercício legal da profissão nós defendemos também em que condições em que a sociedade está recebendo o cuidado hoje nós não podemos deixar de considerar a importância da segurança e da qualidade assistencial o nosso paciente não é mais o paciente de Barbacena a nossa rede de saúde não é mais porões da loucura nós precisamos deixar isso como referência histórica aqui não tem pessoas que estão querendo retomada de manicômio em formato de Barbacena nós aqui estamos querendo que haja uma análise é é sistêmica da rede de atenção para que nada nada se torne vulnerável vulnerabilidades que coloque em risco a vida do cidadão falar de saúde mental é sim cuidar de sujeitos mas não só o sujeito portador do sofrimento mas também da família e dos profissionais que ali assistem nenhuma política de saúde que se considere uma política de acolhimento pode colocar acima de tudo interesses partidários ou alusões a ideologias o conselho regional de enfermagem está agindo não contra a saúde mental mas a favor da saúde mental porque enquanto aqui estamos discutindo buscando culpados o nosso governo municipal o nosso governo estadual está sentado confortavelmente nas suas poltronas e não está resolvendo o problema o Corém ficou indignado quando a prefeitura não acatou a decisão em primeira instância de algo que era claro e notório a ausência de enfermeiros em plantão noturno e final de semana fora outras considerações e não conformidades que serão divulgadas pois finalizamos nova nova fiscalização são nos 16 espaços que aqui estão em evidência o conselho regional de enfermagem quer se unir a todas as instâncias a todos aqueles que defendem a saúde mental mas mais uma vez eu falo não colocando muros mas construindo pontes respeitando as particularidades de cada membro dessa equipe multidisciplinar eu não estou falando aqui de silenciar vozes eu não estou falando aqui de violência mas ofensas não nos levarão a lugar nenhum o diálogo é hoje a primícia do sucesso nós não estamos falando aqui de anular liberdades nós não estamos falando de segregar nós estamos falando de uma política de saúde que precisa encarar de frente os seus problemas o conselho regional ele quer contribuir e nós nos colocamos à disposição dos conselhos de saúde inclusive do conselho regional de medicina para chegar a uma solução que favoreça não a interesses ou poetizações ou ideologia né eu sou usuária também da saúde mental mas eu não eu não trato a saúde mental de uma forma poética eu trato muito séria afinal de contas perdi um parente nessa rede muito obrigado Maria de Socorro nós que agradecemos nós vamos para os momentos finais da nossa audiência já com o meu compromisso de continuar o debate de modo que nós possamos contribuir nas discussões da luta antimanicomial mas antes me permitam antes de nós encerrarmos aqui na mesa me permitam voltar a palavra para Laura para que ela traga uma consideração isso Laura Fuzaro bom enfim é só rapidamente eu gostaria de que essa audiência pública né deputada fizesse uma moção de repúdio a fala de Luciana que é representando a OAB quando ela diz né que que afirma né de que não há exercício de liberdade tendo sido transtorno mental né considerando que nós entendemos né que a condição de ter um de ter um transtorno mental ela não é impeditivo para o exercício nem da liberdade nem da cidadania né como preconiza a lei entendendo que isso viola a convenção dos direitos das pessoas com deficiência e de que isso perpetua uma imagem estigmatizada violenta e errônea dos sujeitos que né que tem transtorno mental eu gostaria que a gente né encaminhasse porque é inaceitável né uma coisa é defender isso que já é ruim o suficiente outra coisa é discriminar os usuários de saúde mental falando que eles não tem pleno acesso a cidadania e não Dagmar não adianta levantar o dia tentando justificar porque o texto da Luciana é muito claro uma coisa é a gente falar de resistência outra coisa é falar que o usuário da saúde mental por ter um transtorno mental ele é incapacitado das suas ações de cidadania que está escrito no texto da Luciana Obrigada Laura e acho que também fica o aprendizado para nós aqui na comissão de administração a necessidade de nós convidarmos mais usuários e usuárias convidarmos mais pessoas que estão vivendo a realidade então tenho meu compromisso nas próximas audiências que nós possamos cumprir essa tarefa de escutar mais as pessoas e ter maior participação acho que eu senti falta mesmo disso e nós precisamos privilegiar esse processo até para que nós possamos à luz disso tudo ver como é que a gente pode contribuir nas discussões nós finalizamos aqui retornando para a mesa eu tenho a grata satisfação de ter uma mesa composta por mulheres e vou então fazer o encerramento passando as considerações finais para a Marta Elizabeth que é psicóloga e do Fórum Mineiro de Saúde Mental para as suas breves considerações finais Bom eu queria agradecer como eu disse a essa casa casa que eu transito há mais de 30 anos nessa luta nossa do Fórum Mineiro de Saúde Mental dos trabalhadores de Belo Horizonte de várias instituições que defendem o protagonismo dos usuários expresso na lei na mudança do modelo pela lei nossa estadual a 11.802 na nossa lei 10.216 na convenção das pessoas com deficiência eu lamento profundamente né Luciano eu sei que vem da OAB uma entidade que tem um passado e uma história muito bonita nesse país já teve né de defender os direitos humanos do nosso povo então eu estou aqui viu deputada para defender e defenderei enquanto viva for os direitos da cidadania dos trabalhadores dos usuários e até dessas instituições que vocês possam botar a mão na consciência e ver verdadeiramente a quem vocês estão servindo gente sejam sinceros sejam honestos com vocês mesmo eu estou assim eu acho que a gente tem que respeitar as diferenças e o socorro mas a gente tem que ter posicionamento e o nosso posicionamento é de defender os usuários da saúde mental com os seus direitos de cidadania muito obrigada obrigada Marta eu passo para as considerações finais da Daniela que está aqui representando o movimento dos trabalhadores da saúde mental Daniela Gomes integrante do movimento dos trabalhadores da saúde mental para suas considerações também muito obrigada deputada eu queria só frisar algumas coisas que foram aparecendo aqui ao longo das falas e que algumas colegas e colegas trabalhadores fizeram questão também de marcar pelo chat eu acho que quando aparecem essas falas desmerecendo o trabalho no território isso só significa que as pessoas não fazem a menor ideia do que que seja o território o nosso trabalho no território ele inclui não só tratar as pessoas que estão ali que fazem esse trabalho elas sabem não só das dificuldades do território mas elas conseguem entender que o território também tem muita potência e é por isso que a gente insiste que o cuidado inclusive das crises graves eles podem acontecer sim no território quem fala dessas crisezinhas não tem ideia das situações do que os nossos centros de saúde estão sustentando nos territórios da gravidade das crises que eles conseguem manejar no território sem precisar levar inclusive para o SERSAM o território consegue dar conta de situações extremamente graves então quando isso aparece fica bastante explícito que estamos falando sim de coisas muito diferentes a gente não abre mão do tratamento em liberdade do tratamento no território e acho que é muito importante a gente deixar aqui a marcação de que nós estamos discutindo condutas dentro de um serviço público a gente está falando de políticas públicas então a gente está aqui discutindo um modelo que sirva para coletividades que não deixe de levar em consideração a singularidade das pessoas que a gente atende mas a gente está falando também de situações que são coletivas que fazem parte do momento social que a gente vive que fazem parte dos territórios que a gente ocupa então não é do nosso interesse na rede de Belo Horizonte discutir o hospital psiquiátrico esse modelo não contempla o cuidado que a gente aprendeu a fazer que a gente acredita que tem estudos que comprovam o nosso modelo insiste mais uma vez no território e eu gostaria de dizer também que a luta antimanicomial ela não foi importante ela é importante ela está acontecendo aqui agora nessa mesa ela está acontecendo aqui nessa audiência ela está acontecendo todos os dias essa luta não acabou e nem quando cair o último manicômio essa luta vai ter acabado porque o manicômio ainda está muito vivo hoje ficou bastante explícito aqui o manicômio está muito vivo no pensamento das pessoas enquanto esse manicômio estiver de pé no pensamento a nossa luta antimanicomial vai continuar de pé nós queremos uma reforma psiquiátrica antimanicomial a nossa rede não abre mão do antimanicomial da reforma psiquiátrica muito obrigada gente nós que agradecemos a sua presença e participação conosco quero agradecer a todos que estiveram conosco foi uma audiência foram um pouco mais de três horas de audiência acho que o processo foi no seu conjunto importante pela escuta de diferentes ângulos e pela dinâmica de trazer esse debate para a Assembleia Legislativa estava aqui comentando com a Marta do meu compromisso de continuar trazendo esse debate o fato de trazer o debate não significa uma discussão partidária ideológica é gente a gente tem que aprender que tudo na vida é ideológico todo posicionamento nosso é carregado de ideologia até negar isso é ideológico nós somos seres políticos e por sermos seres políticos nós carregamos conosco o nosso posicionamento e ao carregarmos o nosso posicionamento essa visão de mundo ideologia então não é ruim o que é ruim é falsear e dizer-se neutro escondendo o seu posicionamento no mundo e eu tenho a satisfação de dizer que eu sou uma deputada que me posiciono no mundo e no caso na Assembleia Legislativa então claramente vocês sabiam que é uma defensora da luta antimanicomial propus a frente parlamentar estive na manifestação que questionou o posicionamento do Conselho Regional de Medicina eu quero dizer aos conselhos que estou aberta para que nós possamos ser procurados no gabinete porque quando nós propusemos inicialmente essa audiência foi para a escuta daqueles que se sentiram prejudicados com o posicionamento do Conselho então tinha claramente um desenho de escuta mas se outros e outras quisessem também ter o espaço da escuta e eu sou conhecida como uma deputada que faz muitas audiências que não se importa já fiz oito horas de audiência pública aqui na Assembleia já fiz três quatro audiências públicas em uma única semana porque eu acho que esse espaço é importante mas eu não fui procurada eu não fui procurada por vários conselhos que estão aqui conosco e o nosso gabinete é um gabinete conhecido por fazer todos os debates então eu eu queria fazer esse registro porque a gente tem que procurar para conversar e eu queria dizer qual foi metodologicamente pensada essa audiência eu já fiz vários processos em que começo com uma audiência e dou sequência em outras audiências a audiência não é um evento a audiência é um processo democrático de participação da sociedade junto ao poder legislativo e que tem em mim uma grande disposição para fazer muitas delas então tem o meu compromisso eu vou apresentar novo requerimento o deputado João Mangalhães ele sempre tem esse compromisso de pautar as nossas audiências e nós daremos continuidade e eu faço questão de fazer a visita aos ser sanos para que a gente entende a realidade quando a gente pisa nela também então eu entendi muito entendo muito da realidade mas eu não tenho dúvida de que eu vou entender muito mais quando eu estiver pisando no chão entendendo o dia a dia então já coloco esse compromisso que também é um outro encaminhamento desta audiência então agradeço a todos e todas vários convidados não puderam estar conosco eu desejo muito muito que o movimento de luta antimanicomial seja tratado na Câmara Municipal de Belo Horizonte como todos foram tratados aqui nessa audiência ou seja aqueles que tinham pensamento diferente do requerimento buscaram a Assembleia e foram todos convidados vários não compareceram nem virtualmente e nem presencialmente então eu desejo muito que no debate que será promovido pela Câmara Municipal de Belo Horizonte também encontre essa abertura para o contraditório como aqui nós construímos como aqui nós construímos então colocando em meu posicionamento que todos nós temos posicionamentos e é saudável termos o contrário disso nós não seríamos seres humanos estaríamos aí em outro lugar e a minha defesa do SUS a minha defesa da luta antimanicomial e vamos seguir aqui com esse espaço de diálogo na Assembleia Legislativa a presidência informa que esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa assim como as apresentações que tenham ocorrido os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e o horário da reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das convidadas e dos convidados determina a lavratura da ata deseja a todos e todas uma boa semana vocês sabem que eu tenho um posicionamento muito concreto então a gente só vai superar esse momento de barbárie que o Brasil vive quando não tivermos uma postura genocida enquanto governo federal então eu vou desejar nessa semana para todos nós um belíssimo fora Bolsonaro encerro os trabalhos e aí Amém.